Pedimos os presentes que, por gentileza, tomem os seus assentos e que, para maior comodidade, solicitamos que desliguem os aparelhos celulares ou os coloquem em modo silencioso. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, damos as boas-vindas a todos e iniciamos as atividades do evento Inova Transmissão, Acesso e Conexão, que tem como objetivo debater sobre o aperfeiçoamento da regulamentação associada às condições gerais de acesso, conexão e classificação das instalações de transmissão e os temas que constituem os itens 20, 23 e 24 da Agenda Regulatória 2019-2020. Informamos que este evento está sendo transmitido via internet na página da ANEL no YouTube e disponibilizamos o número 6199-332-6868 para perguntas pelo WhatsApp. Para a abertura do evento, convidamos para a composição do palco O diretor da ANEL, o senhor Sandoval Feitosa O diretor da ANEL, o senhor Rodrigo Limpe A mesa pode, por gentileza, tomar assento. E convidamos para fazer o uso da palavra o superintendente de regulação dos serviços de transmissão O senhor Leonardo Queiroz Bom dia a todos Bom, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação ver novamente aqui o auditório todo cheio Cheio de pessoas aqui com várias experiências, vários conhecimentos Para uma discussão muito importante que a gente vai ter hoje Discussão sobre o acesso, focando na parte da conexão inicialmente É uma discussão bastante complexa Envolve vários atores, como a gente está vendo aqui Um assunto bastante heterogêneo A gente tem aqui representantes dos segmentos de transmissão, geração, consumo, distribuidoras Além do Ministério, ONS e EPE E ANEL Então é uma satisfação muito grande ver que a casa está cheia A gente está com esse auditório cheio E também com o auditório 2 Dada a lotação aqui do evento Eu vou ser bem breve aqui na abertura Até porque a gente decidiu nesse evento fazer uma apresentação Que a Alexandra vai fazer aqui pela SRT Para contextualizar o assunto Justamente pela dificuldade da gente, muitas vezes, mapear os problemas A gente vai falar aqui de planejamento, de acesso, contratos Parecer de acesso, dificuldades ali no CCT Enfim, o espectro é muito amplo Bom, rapidamente, falando sobre o Inova O nosso evento aqui, o Inova Transmissão Esse é o segundo que a gente está realizando esse ano Esse nome, como eu comentei no evento anterior Ele é provocativo mesmo É porque a gente está trabalhando Iniciando a consolidação dos regulamentos da transmissão Fizemos há um mês, um pouco mais de um mês Um Inova Transmissão Que abordou melhorias, reforços e vida útil de ativos E esse é o segundo evento E a Inova Transmissão é no sentido de que consolidar e aperfeiçoar os regulamentos Ao mesmo tempo Num cenário de aumento de número de transmissoras muito grande Contratos de concessão de transmissão Cada vez com mais investidores, mais agentes no mercado E também com a quantidade de acessantes à rede básica crescendo de forma exponencial Esses são os desafios que a gente tem Nesse cenário, aperfeiçoar e consolidar a regulamentação de transmissão A gente, de fato, precisa inovar Enfim, o objetivo nosso hoje é ouvir A gente está aqui para ouvir Estamos abertos para ouvir os palestrantes Ouvir também todos que têm alguma coisa a falar A gente faz contatos Nesses eventos a gente interage muito É muito interessante E continuamos abertos, inclusive, a fazer reuniões e discutir os assuntos Nessa etapa que a gente está agora Que a gente chama de diagnóstico do problema Então o nosso objetivo é ouvir Sem ter opinião Sem ter uma alternativa formada sobre um dado problema Sem ter visões já enraizadas Então agradecemos a presença de todos Agradeço novamente a presença dos palestrantes Que vêm aqui compartilhar a experiência deles conosco E um bom dia de trabalho a todos E neste momento Sejam todos bem-vindos É uma satisfação grande para a gente Estar realizando esse evento de transmissão Para discutir os desafios atuais e futuros Da regulamentação do acesso e conexão Ao sistema de transmissão Esse auditório cheio Demonstra a importância do tema Para todo o setor elétrico Dadas as transformações Que vêm ocorrendo no setor de transmissão Quando a gente pensa em inovação Até pelo nome do evento de Inova A gente pensa naturalmente No setor de distribuição Pelas transformações de geração distribuída Sistemas de armazenamento de energia Veículos elétricos Mas o setor de transmissão Também vem passando por significativas transformações Nos últimos anos Quando foi pensado o arcabouço regulatório da transmissão Cerca de 20 anos atrás Nós tínhamos poucas dezenas de transmissores O número de usuários muito reduzido Hoje nós temos mais de 300 transmissores com contratos assinados O número de usuários próximo de mil E além da mudança quantitativa Temos também os avanços tecnológicos Que impactam na regulamentação do sistema de transmissão Temos geradores de fontes intermitentes Principalmente eólico e solar Que já são uma realidade no setor Temos o desenvolvimento das usinas híbridas Que certamente impactarão também na regulamentação do sistema de transmissão O sistema de armazenamento de energia E para isso, para recepcionar essas novas tecnologias Essas transformações A regulamentação precisa ser aprimorada Nesse sentido De buscar maior eficiência No acesso e na conexão Dessas novas tecnologias E nesse sentido Eventos como o Inova Transmissão Eles têm um papel fundamental Em que a gente tem a oportunidade de ouvir o setor Olhando a programação Aqui nós temos representantes Dos geradores eólicos, solar Do planejamento Tanto da EPE como do Ministério Do Operador Nacional do Sistema Elétrico E é assim que a ANEL entende Que se constrói boas regulamentações Ouvindo e dialogando com o setor Nesse sentido Tenho certeza que o evento Será de grande proveito para todos Aproveito para parabenizar a SRT Pela realização do evento E desejo um ótimo evento a todos Muito obrigado E convidamos neste momento Para fazer o uso da palavra O diretor da ANEL O senhor Sandoval Feitosa Bom dia a todos Senhoras e senhores presentes É uma grande satisfação recebê-los Na Agência Nacional de Energia Elétrica Em um tema que particularmente Me motiva muito Gostaria que antes da minha fala Cumprimentar o doutor Rodrigo Limpe O superintendente da SRT O doutor Leonardo Toda a equipe da SRT envolvida no trabalho Alexandra Telma Isabela Sidney Não vou Me desculpem se eu não citar todos Mas todos Trabalharam intensamente Nesse projeto Cumprimentar também Os presidentes de associações Aqui presentes A doutora Elbia Da Beólica Doutor Paulo Pedrosa O fundo Da Brast O doutor Mário Miranda Um grande motivador E um grande parceiro Nos últimos eventos Que estão sendo Promovidos pela ANEL E também De forma bastante Participativa A agência também tem Se envolvido Nesses eventos Junto com a A Brat Cumprimentar também A A Brat Aqui presente O doutor Gabino O doutor Marco Delgado O doutor Bressane Da EPE Tiago Prado Da Secretaria de Planejamento Do Ministério de Minas e Energia E o doutor João Procópio Da ABDIB Senhoras e senhores Olhando aqui A plateia Doutor Álvaro Do Operador Nacional Do Sistema Elétrico Meus cumprimentos E aproveitando também Cumprimentar o doutor Hermes Ao fundo Ex-diretor Presidente Do Operador Nacional Do Sistema Elétrico Como eu estava dizendo Olhando aqui a plateia Eu me arriscaria a dizer Que eu já discuti Conexão com a grande parte Dos senhores aqui presentes Praticamente com todos Desde Da Da questão regulamentar Quando eu passei Pela SRT Como também Ali Na tentativa De fazer alguma Conciliação Quando fui Da Superintendência De Fiscalização Quando fiscal E depois Como Superintendente Daquela unidade Então Esse assunto Acesso e conexão Ele Que é o que está sendo O ponto da discussão Ele De muito A SRT Já identificava A necessidade De fazer uma Consolidação Dessas regras Desses procedimentos Porque A diversidade Do setor elétrico Mudou Bastante De forma Significativa Desde projetos Que nós tínhamos Que levavam Um tempo Maior Para sua Implantação Até projetos Hoje Muito curtos Então você tem Que discutir A conexão De forma Mais rápida E Além disso Existem Outros E novos Arranjos No segmento Que precisam Ser melhor Compreendidos Usinas Híbridas Por exemplo É um tema Que nós não Podemos nos Afastar E passará Necessariamente Pela discussão Dos aspectos De conexão Um outro Debate Que eu diria Praticamente Eterno Que é o De compartilhamento De instalações Entre transmissoras Precisamos Também Encontrar Um denominador Comum Nessas discussões E também A questão Da conexão Entre usuários E distribuidoras Consumidores livres Novos geradores Geradores Como eu falei De um tempo De instalação Bastante rápido Onde ali A discussão Do parecer De acesso Tem que ser Também Bastante rápido As responsabilidades De parte a parte Tem que estar Bem equacionadas Então eu diria Que é uma Grande iniciativa Leonardo Parabéns E esse é um Vespero Que já estava Na hora De pôr a mão Eu acho Que durante muito tempo A gente foi resolvendo Topicamente Tinha um problema Lá com a eólica A gente ia lá E tratava Tinha um problema Com a solar A gente ia lá E tratava E com a distribuidora E assim sucessivamente Mas de forma Estruturante Eu acho Que já passou Da hora Mas Nunca é tarde Para a gente Fazer a melhor Regulação possível Eu também queria Fazer um último Comentário A respeito Do tema Inova Transmissão Eu me lembro Que quando eu Estive Na SRT Assim que Tomei posse Como diretor Eu fiz uma provocação Para o Leonardo Eu falei Olha Leonardo A grande questão Que me incomoda Às vezes um pouco Na transmissão É que a gente Está sempre fazendo O mesmo Do mesmo Então Como nós temos Um modelo De entrada De negócio Que é por menor Receita Normalmente Uma tecnologia Que poderia Ser incorporada No serviço Ela é inibida Porque O transmissor O candidato Ele sabe Que se ele levar Uma nova tecnologia Que ainda não está Completamente madura Ele eventualmente Vai ter um preço maior E não entra No serviço Então Na minha concepção Isso é uma barreira À inovação Que nós deveríamos Pensar em como Saná-la Esse é um ponto Um outro ponto é Então Como trazer a inovação Para o segmento De transmissão Um segmento Regulado Uma receita Fixa Uma hipótese Que nós podemos Pensar é Na contratação Já pedirmos Alguma tecnologia Como foi feito Por exemplo Com o sistema De corrente contínua Ou seja Já é uma tecnologia Que o planejador Juntamente com o regulador Decidiram incorporar No serviço É uma hipótese A outra hipótese É Identifiquem Novas tecnologias Tragam Novos arranjos Para que nós Eventualmente Avaliemos Se é possível Precificar Aquela inovação Para incorporá-la Ao serviço E a outra São os programas De pesquisa E desenvolvimento No sentido De orientarmos Melhor Os nossos programas De pesquisa Para trazer Uma melhoria No serviço Ou seja Desenvolver Uma tecnologia Ou eventualmente Trazê-la Para o país Tropicalizar-a E incorporá-la Ao serviço No mais Eu queria Realmente Dizer Da minha Grande satisfação De Fazer parte Desse momento De renovação E inovação Dizer que a SRT Ela tem O total Comprometimento E o apoio Da diretoria Da agência Para continuar Nessa agenda Provocativa Porque acreditamos Que quando nós Ousamos Nós damos Passos Mais À frente E mais Prósperos Para revolucionar Aquilo que Aparentemente Não precisa mudar Mas nós sabemos Que precisaremos As mudanças Estão vindo Em grande medida Mais sensíveis Mais perceptíveis Próximo ao consumidor Na questão Do papel Do consumidor Só que Isso é uma cadeia Na medida que Todo o consumidor Toda a demanda Vai atuar De forma Mais dinâmica Isso transfere Também Para a transmissão Nos seus aspectos De operação De flexibilidade De rede Temos que ter Redes mais flexíveis Mais resilientes Para responder A esse momento De transformação Então No mais É desejar Um bom evento A todos E um bom trabalho E Boa sorte A todos Muito obrigado Agradecemos A participação Da mesa Diretora Nesta abertura E neste momento A mesa Se desfaz Convidamos As autoridades Que retomem Os seus assentos No auditório Senhoras e senhores Convidamos neste momento A senhora Alexandra Lúcia Sales de Carvalho Especialista Em regulação Da superintendência De regulação Dos serviços De transmissão Da ANEL Para a apresentação Da agenda E contextualização Do tema Bom dia a todos Todos me ouvem Lá no fundo Bom dia Gostaria de agradecer A presença de todos Em nome da equipe Da SRT Que está trabalhando Nesse projeto Rafael Eliseu Luiz Rogério E os demais Da SRT Agradecer pela presença De vocês E dizer que estamos Muito entusiasmados Em ver a plateia cheia E com as discussões Que teremos Hoje No dia de hoje Bem O nosso tema Está inserido Na agenda Regulatória 2019-2020 Ela Foi aprovada Pela portaria 5.571 E nos itens 20, 23 e 24 Que trata da Consolidação Do acesso E da conexão Nesses três temas Classificação Das instalações Condições de acesso E conexão Até o final Não é o escopo Do nosso dia de hoje A gente vai focar Em acesso E conexão Bem Qual é a nossa base Legal A lei 9.648 Estabelece Delega A ANEL Estabelecer As condições Gerais De contratação De acesso E uso E uso Do sistema De transmissão E qual é o nosso Arcabouço Regulatório Do que Que trata A regulamentação De acesso Temos O que chamamos De principais Resoluções São seis Resoluções Mais os procedimentos De rede Mas temos Também Mais onze Resoluções Acessórias Num número Total De 17 Resoluções Que temos Para consolidar Vocês podem imaginar Que é um desafio Enorme Que temos pela frente Contamos Com a colaboração De todos E mais os procedimentos De rede Que é um mundo A parte O NS Está aí Como um grande Parceiro E colaborador Da gente Nessa empreitada E qual a motivação Dessa consolidação Por que Que é preciso Consolidar Os diretores Já colocaram É que a gente Tem um Marcabouço Regulatório Que se iniciou Lá no final Da década De 90 Iniciou Com a resolução 281 De 1999 É uma resolução Que é válida E bastante utilizada Onde tem as premissas Até hoje Que a gente utiliza A base Da resolução De acesso E conexão Está nessa resolução Junto com a 67 E a 68 Mas a gente Precisa evoluir E ao longo Desses 20 anos Essa evolução Foi sendo feita De forma incremental A gente foi Alterando Algumas resoluções Incrementando Resolvendo Alguns problemas Mas de forma Parcial A gente De lá Para cá Nunca fez Essa grande Consolidação Que é o que Estamos nos propondo Hoje E por que Que é preciso Consolidar A gente percebe Que tem O conteúdo Está bastante disperso Ele não é um Conteúdo simples Os novos agentes Podem confirmar Isso Talvez Quem está chegando Novo Não é tão simples Saber quais são As resoluções Quais são as regras Que você precisa Seguir A depender Do tipo de instalação Que você se conecta Então a gente Precisa melhorar Esse entendimento Simplificar Adequar Essa padronização Que ao longo Do tempo A gente foi Aperfeiçoando Isso ficou Um pouco Diferente Em algumas resoluções E também A gente precisa Se adequar Ao novo contexto Se a gente Tinha uma realidade De 20 anos atrás Hoje a gente Vê que ela Já não se aplica E falando Em novo contexto Que novo contexto É esse que temos Para regulação A gente tem Novos prazos Para leilão De transmissão Esses prazos Eles foram ampliados Em contrapartida A gente tem Leilões de geração Em que os prazos Estão Dos projetos Estão mais curtos E a gente precisa Contemplar E compatibilizar isso De que forma A gente adere Às questões Dos leilões De imagem Que hoje estão sendo Postos desde 2017 Isso não Era uma previsão Que tínhamos Em regulamento A gente precisa Trazer isso Para as regras Hoje está sendo Tratado especificamente A cada leilão Então a gente Precisa trazer Essa realidade Para dentro Do contexto Regulatório A gente vê As questões De novos Novos projetos Como usinas Eólicas E solares Com prazos Bastante curtos A gente vê Uma otimização Dessas usinas Trabalhando com usinas Híbridas Armazenamento De energia A gente tem Mais de centenas De grandes consumidores Que já acessam A rede básica Então aquela realidade De poucos usuários Aquele cenário De atacado A gente vê Que ele já se aproxima Muito mais De um varejo Como a gente Popularmente fala Que isso seria O ambiente De distribuição A transmissão Já se aproxima Muito mais Disso hoje E essa é a realidade Esse dado Ele é bem recente É da apuração mensal De serviços Em casa Do ONS Dados de abril A gente já tem Mais de novecentos Usuários Hoje Em operação Fazendo pagamentos Se relacionando Com mais de duzentas Transmissoras Se a gente falar De contratos A gente já tem Mais de mil contratos De usuários Que entrarão Ao longo do tempo E mais de trezentas Transmissoras Com contratos De concessão E que isso Se refletirão Nesse relacionamento Entre os agentes E esse grupo E o grupo afetado Quem são? Todos nós Geradores Consumidores Distribuidores Transmissoras Mas também Envolve As instituições A ANEL ONS EPE Então Todo esse contexto A gente precisa Engrenar Ou se Se entender Melhor Para que as coisas Funcionem De forma Mais harmônica Hoje Os geradores Já representam Em números 66% Dos usuários É um número Bastante expressivo Para isso Os nossos desafios Número crescente De transmissoras E de acessantes A gente precisa Melhorar Esse relacionamento Essa comunicação A gente precisa Simplificar As regras Para que elas Sejam melhor Compreendidas E cumpridas A gente precisa Compatibilizar Prazos A gente vê Questões De prazos De leilões De projetos E eventualmente De processos E procedimentos De rede Que ainda não Estão compatíveis Dado a velocidade De alguns projetos Que se concretizam Muito mais rápido Do que O processo Que a gente tem Formal hoje Dentro até Do próprio operador A gente precisa Trazer Inserir Essas novas Tecnologias Para o nosso Contexto Regulatório Ou seja Precisamos Estabelecer Regras De que forma A gente pode Melhor Otimizar E isso A gente faz Uma provocação Para que a gente Possa pensar Em algo novo Se esse contexto É de uma nova Realidade A gente não Precisa se ater As regras Que estão Hoje Estabelecidas A gente pode Tentar Estabelecer Coisas Novas E qual É a melhor Forma de a gente Dispor Essa normativa Seria por tema Por tipo De acessante Enfim Dentro da Consolidação A gente entende Que teremos Um espaço Para discutir Isso E tratar De melhor Forma Os temas Para que isso Seja mais Compreensível Para quem está Utilizando Dessas regras Dentro das instituições A gente precisa Aumentar Essa sinergia Para que o nosso Trabalho Flua de forma Melhor E aí Entram outras Questões Dos leilões Como eu já Comentei As questões De parecer De acesso Que é Um ponto Focal Que a gente Precisa tratar E está sempre Em pauta A gente está Sempre discutindo Condições de acesso Para os dois Ambientes de mercado Como é que a gente Lida isso Os leilões de margem Tem uma regra Hoje um pouco Diferente De quem Acessa De forma Convencional A gente Precisa tratar Também a questão De transferência De instalações Eventualmente É um ponto De conflito Existem Uma série De discussões Dentro desse assunto E para finalizar Longe de esgotar O tema A gente também percebe Que os critérios De desativação De pontos existentes Precisam ser melhor Discutidos E estabelecidos Hoje a gente Já vê A expansão Do sistema Desativando Alguns pontos Criando novos pontos E existem instalações Que ficam aí Que vão ser desativadas Ou que estão sendo inutilizadas De que forma A gente pode contemplar isso Atribuir responsabilidade Avaliar risco Avaliar os impactos Acho que essa questão A gente precisa trabalhar Mais fortemente Junto com o planejamento E o ministério E também estabelecer Regras de desconexão O sistema vai envelhecendo Alguns projetos Têm de repente A sua concessão finalizada E isso vai sair Como é que a gente faz Com essa questão Da desconexão Esses eram Alguns insights Que nós listamos Mas é basicamente Para provocar A discussão de hoje A ideia A gente está Como o Leonardo colocou De diagnóstico Do problema A gente não tem Ainda soluções Para isso A gente está levantando Os problemas E a ideia É mesmo Questionar Discutir Ver a percepção De vocês Que tem visões diferentes Isso é muito importante Para o regulador A gente sabe Da simetria De informações Então quando a gente Discute com vocês A gente consegue Perceber As outras faces O outro lado Da moeda É isso Gostaria de agradecer E vamos ter Um longo dia de trabalho Espero que seja Bastante proveitoso A todos Obrigada Nós agradecemos a senhora Alexandra Salles E convidamos E convidamos Neste momento A senhora Elper Ganun Da Associação Brasileira De Energia Eólica A Biólica E o senhor Alessio Barreto Da Associação Brasileira De Energia Solar Fotovoltaica Absolar Para proferirem A palestra Desafios No acesso E conexão Dos geradores Eólicos E solares Dos geradores Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a ANEL pela iniciativa, em especial o superintendente Leonardo. Agradecer o convite e a oportunidade de falar de um tema tão desafiador para o setor eólico brasileiro. Eu tenho recebido ultimamente nossos investidores, nós estamos falando dos leilões, e ontem nós tivemos uma reunião importante no Conselho, recebemos também o financiador, o BNDES, e para nós é muito claro que transmissão é um dos nossos maiores desafios, em vários aspectos. E quando o Leonardo nos convidou para essa discussão, eu até fiquei refletindo um pouquinho, falei, poxa, transmissão, a gente vai falar de transmissão, a gente fala de tantas questões do setor, o setor eólico evoluiu muito nos últimos anos, em especial nos últimos 5, 10 anos, e agora a gente vai falar de transmissão, e os números que eu vou mostrar para vocês, os desafios que a gente percebeu nas discussões, mostram o quanto esse tema é realmente relevante para o setor elétrico de forma geral, e o quanto ele é relevante para o segmento eólico e agora também para o segmento solar, para essas fontes renováveis, nós estamos falando de inova, de inovação, de novas tecnologias, e talvez a eólica seja o principal exemplo da nova tecnologia, a nova tecnologia de geração, e que a gente incorporou no sistema, começou a operar o sistema, eu estou vendo ali o doutor Hermes, o doutor Álvaro, e como a gente já discutiu no passado, a entrada da eólica na operação, e todos os desafios que a gente enfrentou, que a gente venceu, e agora uma série de desafios que a gente tem para vencer. Eu gostaria de cumprimentar a Francine, que é a nossa diretora de assuntos complexos na eólica, e ela me dá toda a assistência para a questão da transmissão, inclusive, se vocês fizerem perguntas, vai ser a Francine que vai responder de dada complexidade. Então, eu queria agradecer a Francine pelo apoio, e nós vamos, então, passar aos nossos temas. Eu mostro aqui a linha do tempo da eólica, e a gente pega desde a primeira turbina instalada, e eu não vim aqui contar a história da eólica, mas é muito importante a gente refletir na história da eólica justamente o contexto em que se insere essa discussão da transmissão, a discussão do acesso, a discussão de imagens, de escoamento. Então, de fato, a eólica é uma tecnologia nova, principalmente no Brasil, e que passou a ter importância muito recentemente. A nossa potência instalada aumentou exponencialmente nos últimos anos, nos últimos cinco, sete anos. Veja que em 2011, o ano em que cheguei na eólica, nós tínhamos um gigawatt instalado. E nós acabamos de completar 15 gigawatts instalados, e passamos a ser a segunda fonte de geração da matriz elétrica nacional. Estamos com quase 10% de participação na potência instalada. E em momentos de geração, de pico de geração, nos meses de setembro a outubro, nós já abastecemos o sistema interligado nacional com 12% do sistema interligado nacional. Então, a eólica, de fato, tem uma importância muito grande em termos de geração, em termos de participação, e uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, é esse crescimento da eólica, e aí as questões de transmissão que vão aparecendo, e nós já tivemos, praticamente no primeiro ou segundo ano, em que as eólicas resultantes do leilão, do primeiro leilão que aconteceu em 2009, as eólicas entrariam em 2012. Nós já tivemos alguns parques que anteciparam a entrada, e esse é um ponto que foi colocado aqui, pensado, os projetos eólicos, eles entram rapidamente, tal como os projetos solares, e essa rapidez na entrada de operação exige uma estrutura de transmissão. Nós tínhamos uma modelagem em que os projetos eólicos eram leiloados independente da transmissão, não tinha uma relação muito forte com a transmissão, a gente partia do princípio que a transmissão estaria ali. E, em 2012, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, porque, quando os nossos projetos realmente entraram, e nós ficamos um longo período com mais de um giga de potência instalada, não gerando, porque não tínhamos linha de transmissão. E foi ali que passamos por um debate muito grande, e o regulador, tanto o regulador quanto o poder concedente, modificaram a modelagem, sabiamente, e os projetos agora só podem entrar desde que você tenha uma garantia de conexão. Então, essa mudança regulatória foi muito importante, porque você fez uma mudança estrutural. Além disso, os projetos de transmissão que estão sendo leiloados, e que, aliás, têm sido um sucesso, esses projetos estão já sendo tratados com um prazo mais longo, porque nós aprendemos, ao longo do tempo, que transmissão não entra tão rápido assim, pelas questões, principalmente, de licenciamento, seja licenciamento ambiental, seja até as questões ali de negociações e a passagem da linha e outras questões que a gente também enfrenta no caso da eólica. Então, esse aprendizado, ele foi muito importante para a transmissão, foi muito importante para a geração e para essas novas gerações, essas novas tecnologias de geração, que são realmente rápidas e acabam exigindo muito a transmissão. A gente tem um exemplo muito interessante, que vai ser o leilão agora de junho, dia 28 de junho, nós temos um leilão A-4, onde participam projetos eólicos, projetos solares, PCH, Biamassa, e uma da grande discussão desse leilão A-4 é justamente a questão da margem de escoamento. Nós temos cerca de 23 gigawatts de potência inscritos no leilão, ainda não habilitados, mas 23 inscritos, e a margem de escoamento, a gente fica ali na expectativa de sair, a nota técnica da margem de escoamento, é bem menor do que isso, naturalmente. Mas o que dá um certo consolo é que a demanda também do leilão não é tão grande assim, então nós estamos vivendo um certo gargalo da transmissão, mas associado também a um cenário econômico não muito animador, e que também não traz uma demanda muito animadora, e a gente está conseguindo vencer e fazer essa transição da ausência de transmissão, até com uma certa tranquilidade diante do cenário econômico. Embora isso não seja uma coisa assim tão boa, mas a nossa realidade, de certa forma, tem nos ajudado. Bom, então, diante desse cenário, desse contexto, da importância da energia eólica e dos desafios que a eólica enfrentou no passado, e principalmente do aprendizado do setor elétrico e do setor de transmissão, a gente tem questões relevantes a serem tratadas, e aí essas questões associadas justamente a essa importância da fonte eólica, e principalmente a concentração da fonte eólica no sistema nordeste, e aí a gente tem os números dessa capacidade instalada com mais de 15 gigawatts, e a participação da eólica principalmente no sistema nordeste, e essa capacidade instalada e distribuída nos estados, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, esses são o Ceará e outro, Maranhão. Então, hoje a gente está praticamente com todo o nordeste já com capacidade instalada e também com grande potencial. Quando nós olhamos o atlas eólico brasileiro, e os estados agora têm feito seus atlas, a gente tem visto o potencial eólico brasileiro. Pelo que estamos notando ao fazer os atlas eólicos dos estados, o atlas que tínhamos em 2001, o nosso potencial eólico era de 143 gigawatts onshore. Pelos números recentes dos estados e os estudos que estão sendo feitos, o nosso potencial eólico hoje, com a tecnologia que temos, é da ordem de 500 gigawatts. E grande parte desse potencial está concentrado no nordeste brasileiro e no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que também tem uma potência instalada relevante, cerca de 2 gigawatts. Bom, essa é a evolução da capacidade instalada, essa é a importância que a eólica tem hoje na matriz de geração, e os projetos que estão em construção. Dos números que temos hoje contratados, que estão, portanto, os parques que estão sendo construídos, somados aos instalados, nós vamos chegar em 2023, com cerca de 20 gigawatts de potência eólica instalada. E essa curva mostrando essa evolução muito rápida. Além disso, quando olhamos no planejamento, no plano decenal de expansão, a gente tem uma média de crescimento da ordem de 2 gigawatts. Chegando lá em 2027, com uma potência instalada da ordem de 26 gigawatts. Então, a eólica, de fato, hoje tem um papel muito relevante, e, numa perspectiva futura, vai continuar tendo este papel relevante. E aí nós temos que ficar atentos à questão da transmissão. Como eu mencionei, nós vamos ter um leilão agora, um leilão A-4, temos um leilão programado também para setembro, que é o leilão A-6. Saiu, inclusive, a portaria ontem desse leilão. E, sempre que olhamos para o leilão, o nosso maior desafio é olhar para a transmissão. Nós temos situações de projetos em que nós temos projetos muito bons em carteira, mas a gente ainda não tem uma estrutura de transmissão. E aí, é claro que, no passado, foi muito pior. Os últimos leilões, e a EPE tem feito um trabalho muito bom, o Bressane está ali, no sentido de prover e antecipar a estrutura de transmissão que nós precisamos, não só para as eólicas, mas para o nosso potencial de geração de forma geral. E a EPE tem feito um trabalho importante com os agentes, e nós estamos discutindo isso recentemente, que os agentes que têm os seus potenciais eólicos, que nós chamamos de bacias eólicas, eles precisam apresentar este potencial eólico para a EPE. Porque as informações que a EPE tem são as informações de cadastramento de leilão. Mas, às vezes, os agentes estão com a carteira muito maior de projetos e eles têm que ir lá e dizer para a ANEL que estão estudando aqueles projetos. Porque, no passado, nós planejávamos a transmissão com base no inventário das hidrelétricas. E nós estamos um pouco confusos ainda, não é, Mário? A gente ainda não... Estamos ainda no processo de transição. E isso é muito importante, esse papel dos agentes. A própria Biólica tem feito uma campanha com os nossos associados justamente para fazer isso. Deixa eu só... Não estou conseguindo usar o mouse aqui, mas agora foi. Bom, então, o que é essa questão do processo de acesso e a questão da conexão, que é, sem dúvida, o tema mais relevante hoje para a energia eólica? Bom, primeiro, a gente destaca que os aperfeiçoamentos que estão sendo feitos nos últimos anos, eles têm trazido benefícios muito importantes. Eu me lembro que, em 2012, a gente enviou uma carta para o ONS, marcamos uma reunião com o ONS, e ali nós levamos uma série de questões para serem resolvidas. Foi até num... Eu me lembro muito bem, foi um dia de feriado, nove... Acho que foi dia nove de junho. Um feriado importante em São Paulo, a gente foi para o ONS discutir transmissão. E, de lá para cá, a gente fez uma série de grupos de trabalho e evoluímos muito em muitas questões. E aqui com a ANEL também. Então, a ANEL e a ONS têm feito um papel muito relevante nessas mudanças e têm trazido resultados com um alto nível de satisfação. E aí a gente destaca o Banco de Preços, de referência, da Resolução 815, e também o CGA, acesso, que é a automatização dos processos de acesso. E aí a gente... Só que, como o objetivo aqui é dizer o que precisamos, então a gente destaca o que temos, mas agora o que nós precisamos. E aí eu sinto muito conforto, porque o próprio Sandoval falou, não, a gente vai ter que mexer nesse vespeiro, a gente vai ter que entrar nessa discussão. E aí, quando eu estava fazendo aqui, discutindo a apresentação com a Francine, ela... Não, então agora a gente tem uns problemas. Falei, mas eu vou ter que brigar com o meu amigo Mário. Aí o Mário já chegou aqui e falou assim, ó, você não briga comigo não. Falei, ah, vai ser suave. Então já está todo mundo combinado, não é, Mário? Bom, e esse tema é tão relevante para nós que a Beólica recentemente preparou o documento que nós chamamos de Prioridades Estratégicas para 2019 e Expansão da Transmissão. Nós definimos oito macrotemas e a transmissão é um dos macrotemas, Expansão da Transmissão. Então a gente mostra aí para vocês o quanto esse tema é de relevância. Bom, nas discussões com os agentes, nós levantamos aqui seis temas que consideramos de altíssima relevância e esses temas, naturalmente, não são exaustivos. Nós preparamos para essa discussão, vamos deixar com o anel, vamos discutir aqui hoje e continuar no processo de contribuição. Então nós destacamos esses temas como morosidade de processos regulatórios, a gente tem aqui os itens para mostrar, a dificuldade de interlocução com as transmissoras, talvez esse seja o ponto aí com o meu amigo Mário, isonomia entre mercado livre e regulado, liquidação centralizada, projetos híbridos, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, e o próprio Limp destacou essa questão. E aí quando nós falamos de morosidade, aí o outro ponto que é procedimentos de rede, a realização de procedimentos de rede, que a gente também discute com a ENS. Quando nós falamos de morosidade, de processos regulatórios, eu me lembro que nós fizemos um trabalho importante lá na Beólica com fluxograma, com prazos, e nós já conseguimos melhorar muito essa questão do prazo. Mas mesmo assim, a gente estava dizendo agora que a eólica, a solar, elas entram muito rápido no sistema. Então a gente precisa que os processos também sejam mais célebre possível, mais ágeis possível. E hoje, quando nós olhamos, fazemos essa linha do tempo, a gente ainda tem um processo longo, esses 14 meses, desde o pedido lá da DRO, que a gente vai fazer o requerimento de autógrafo, aí a gente leva mais ou menos três meses para receber esse documento, depois a gente entra com a autógrafo, mais quatro meses. E aí vem a solicitação do parecer de acesso, a gente pede o parecer de acesso mais ou menos quatro meses, depois, com o parecer de acesso em mãos, a gente vai para a assinatura do famoso curso de CCT, que a gente acaba também levando tempo, e já foi mais tempo no passado, isso melhorou muito no ONS, e esse processo demora mais ou menos 14 meses. E aí é muito importante que a gente reduza esses prazos. E muitas situações aqui, a gente enxerga que podem ser feitas em paralelo. Então, alguns eventos que a gente pode fazer em paralelo, a gente pode ganhar em termos de tempo, e algumas questões a gente pode fazer a inversão de fase. Então, o que a gente coloca aqui é justamente isso, você poder fazer alguns processos em paralelo, e até mesmo a questão de acesso às informações. a gente sugere a criação de um portal de transparência, onde os agentes possam acessar as informações dentro de todo esse processo, e até para saber quem é que está em processo de pedido, de outorga, em pedido de parecer de acesso, para que a gente possa ter informações e possa, inclusive, agilizar. Principalmente quando a gente está falando dos projetos no ACL. Um dos pontos que eu vou colocar aqui, e que a gente tem discutido bastante, é a tentativa que a gente tem, que a gente quer fazer, de deixar próximo a regulação para o acesso à transmissão do ACR para o ACL. É desafiador, a gente vai ter que discutir bastante, esse tema a gente está tratando já há algum tempo, algumas melhorias foram feitas, e hoje talvez o nosso maior desafio seja esse, você trazer a regulação e trazer uma certa proximidade, a gente fala isonomia, não sei se talvez a palavra seja essa, mas é algo parecido com isonomia. Outra coisa é a inversão de fase de alguns processos, e aí essa é a famosa inversão de fase da assinatura do CUSTE e CCT, antes do parecer de acesso, é uma coisa que a gente conversa com a INS há muito tempo, a gente tem falado com a ANEL, e a gente tem, todos nós concordamos, então agora a gente precisa ver a forma de fazer essa aplicação, e acho que talvez aqui na ANEL, a discussão esteja aqui na própria ANEL. E aí a gente tem que ver como que a gente vai fazer isso, porque a gente sabe que tem garantias, prazos, e essa questão de você permitir a assinatura, você pode trazer aquilo que nós chamamos de reserva de mercado, então, como é que você vai resolver a questão de reserva de mercado? Acho que essa questão hoje do CCT seja pra nós o maior gargalo, e também talvez seja aquilo que a gente enxerga como a melhor forma de agilizar esse processo que a gente chama de morosidade. Uma outra questão que se destaca bastante é o próprio relacionamento entre o gerador, o acessante, e as empresas de transmissão. Então, talvez hoje a gente precise evoluir, conversar, Mário, conversar bastante de como a gente vai melhorar essa interlocução, e tornar mais ágil os nossos processos, que a gente enfrenta muitas dificuldades nisso, e a gente até tem situações em que a gente tem que conversar com duas empresas, e aí a regulação e os procedimentos dizem, não, a gente acessa um determinado ponto que pertence a uma transmissora, mas aí a gente tem que conversar com a outra transmissora, então tem um certo enrosco ali, que há uma questão de governança da própria transmissão. Então, a gente precisa melhorar bem essa comunicação, seja a comunicação que nós chamamos de técnica, e seja mesmo o relacionamento entre geradores, que nós chamamos de acessantes, e as empresas de transmissão. A gente levantou uma série de gargalos aqui, que estão anotados, naturalmente eu não vou falar de cada um deles, para ficar registrado, e aí a gente gostaria de, na oportunidade, quando tivemos oportunidade, de discutir em detalhe esses conflitos. A gente levanta os conflitos e tem aí algumas soluções, algumas propostas de soluções que a gente gostaria de tratar. Naturalmente, não vou falar aqui, porque eu não tenho tempo para tudo isso. Bom, isonomia entre mercado livre e regulado, que é uma coisa que eu já havia mencionado, talvez hoje esse seja o nosso grande problema, porque desde 2018, parece que já faz muito tempo, mas foi ano passado, o mercado livre está crescendo mais do que o mercado regulado. A Eólica contratou, ano passado, cerca de 3,5 gigawatts. 1,45 foi no ACR, e o restante foi no ACL. E aí a gente tem enfrentado muita dificuldade com essa questão da regulação para o ACL e ACR. Inclusive, a gente enviou uma carta para o Ministério de Minas e Energia, para a gente revisitar a portaria 444, que trata justamente dessa questão do ACR e ACL. E a gente, o Ministério de Minas e Energia, deve abrir em breve uma consulta pública para a gente tratar disso. Como eu falei, eu recebo muito os nossos investidores, e eles vieram nos dizer que hoje a grande preocupação deles é essa. como que a gente vai tratar a transmissão para o mercado livre. Além disso, a gente coloca aqui, participamos com as outras associações, isso já é um consenso no setor, já discutimos com a INS, a maioria das associações estão aqui presentes, para a gente simplificar o processo de liquidação, de pagamento das faturas de transmissão. E o trabalho está pronto, é, Mário? Então, a gente só precisa realmente implementar essa proposta que a gente está chamando de liquidação centralizada do EUSH, que é justamente o pagamento, o encargo de uso do sistema de transmissão. Essa discussão foi bem discutida, foi bem tratada e já bem encaminhada, então acho que agora a gente precisa implementar, e a Beólica participou desse processo. Projetos híbridos. A Beólica, junto com a PINI e a Be Solar, fez um, tenta, terminando um trabalho, um estudo para a implementação de projetos híbridos. Então, nós já fizemos as medições em algumas regiões, e esse gráfico, ele mostra o quanto nós ganhamos, em certas regiões, de fazer os parques numa mesma área. Uma instalação eólica junto com uma instalação solar. Nós até já temos um parque funcionando assim, mas cada um seguindo uma regulação. A gente precisa fazer aí o ganho, porque, do ponto de vista técnico, nós temos ganho de escala e de escopo. Agora a gente precisa ter ganho de escala e escopo do ponto de vista regulatório. Nós já viemos na ANEL, já apresentamos, discutimos no dia 7, tivemos uma reunião na EPE, vamos falar com a INES, o trabalho está bem maduro, nós já estamos prontos para fazer os parques híbridos. Até gostaríamos de fazer no leilão a menos 6, mas acho que não vai ser possível. Mas a gente precisa melhorar a regulação. E a principal questão aqui da regulação é o MUST. Ontem eu estava com um investidor do meu lado, que é conselheiro da Beónica, e disse, ah, eu vi esse negócio de projeto, estudamos, estudamos. Mas, no final das contas, é o seguinte, eu só queria que a ANEL me dissesse que eu posso contratar o sistema de transmissão para as duas fontes e que eu tenha uma redução nesses custos. E aí eu já faço o meu projeto. Então, a questão central aqui é o MUST. O nosso estudo, naturalmente, não vou tratar em detalhes, ele mostra esse ganho de escala que a gente tem, principalmente nesses lugares que a gente acha que é viável o projeto, em que a eólica gera mais à noite e a solar mais durante o dia. E aí você pode contratar o MUST, porque hoje, aquele parque que eu falei que a gente tem no Pernambuco, a gente contrata um MUST para solar e um MUST para a eólica. Então, o que a gente está propondo é justamente contratar um MUST menor, não a somatória das duas fontes, porque a gente não usa a instalação o tempo todo. E essa simulação mostra justamente a ociosidade que a gente tem em várias horas do dia e não faria sentido fazer essa contratação. Existem outros ajustes regulatórios, mas talvez esse seja o principal. Então, a gente precisa tratar dos projetos híbridos, e eu fiquei feliz do Rodrigo mencionar, do Rodrigo Limpe mencionar, que é uma questão relevante para nós. E um outro ponto muito relevante é a atualização de procedimentos de rede. A gente precisa ter uma atualização dos procedimentos de rede mais frequentes. Hoje, a gente destacou alguns pontos aqui, mas se a gente for revisitar mesmo os procedimentos de rede, a gente tem muitas questões já para serem modificadas. E um dos exemplos, e é uma discussão que a gente fez com o ONS, com a ANEL na época, que foi aprovado o último procedimento de rede, os próprios equipamentos. As máquinas eólicas também mudam rapidamente, a tecnologia muda rapidamente. Então, a gente tem que ajustar os procedimentos. Esse é só um exemplo. A gente tem outras questões. A moça ali está dizendo, meu tempo esgotou, foi tão rápido. Bom, mas aí, falando dos nossos desafios, a gente olha para um aerogerador e a gente coloca aí os principais desafios e eu posso afirmar para os senhores. Além do PIB, que é uma questão que não está na nossa gerência, seria muito bom a economia crescer, a gente ter mais demanda nos leilões, como a gente não tem gerência sobre isso, tem questões aqui que realmente nos preocupam, que é a questão da transmissão e financiamento. Mas hoje eu asseguro para vocês, o maior desafio da eólica é a transmissão. E os problemas se passam pelos pontos que eu coloquei aqui rapidamente para vocês. Nós temos outras questões a tratar com a eólica, logística, por exemplo. A gente está preocupado agora como que nós vamos transportar os equipamentos que estão cada vez maiores. Agora nós estamos com PAS, e PAS que estão agora partidas ao meio, porque elas são tão grandes que não tem como transportar. A gente tem enfrentado muita dificuldade nessas questões, e esse também é um ponto que a gente trata, o próprio armazenamento, o uso de baterias. Mas a questão central aqui, transmissão, sem dúvida alguma, é o principal ponto. Eu aproveito para fazer o comercial, Brasil Indy Power vai acontecer no dia 28, 29 e 30, vai ser na realidade um Energy Week que vai acontecer em São Paulo. Esse evento é um evento que vai ser o décimo já que a eólica realiza, evento muito grande, 2.500 pessoas mais ou menos, e ali a gente discute todas as questões da eólica, os desafios, inovação. Gostaria de convidá-los para esse evento, e gostaria de agradecer a atenção, e estou pronta para o debate. Obrigada. Nós agradecemos as palavras da senhora Elbia Ganun, e agora sim convidamos ao palco o senhor Alessio Barreto, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR. Obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a ANEL por essa iniciativa. Estou aqui representando a ABSOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar, sempre que falam de conexão e transmissão lá na associação, lembram de mim, não sei porquê, mas... E para que vocês possam entender talvez essa lembrança, eu vou rapidamente me apresentar. Estou vendo algumas pessoas aqui que não me conhecem, e outros tantos ex-colegas e colegas atuais. Eu sou engenheiro eletricista de formação, e aí, após o mestrado e o doutorado, estava na universidade, e me foi apresentado o desafio de prestar uma consultoria para o INS, um período de um ano. E aí eu aceitei o desafio, fui para o INS, e esse desafio foi tão exitoso que me contrataram e eu passei 13 anos lá, como funcionário, como colaborador, até que, em janeiro de 2016, eu decidi fazer meu voo solo, e hoje eu sou sócio fundador da Carpevi Engenharia, uma empresa voltada para a parte de estudos elétricos, que tem aberto um pouco os horizontes agora, mais recentemente, para a parte de gestão de projetos e processos, e também para a parte de otimização da operação de plantas eólicas e solares também. Mas, nesse momento, eu estou aqui com a camisa da AB Solar. Na AB Solar, nós temos alguns grupos temáticos, nós temos alguns grupos de trabalho permanentes, há exemplo do GTGC, que é um grupo de trabalho sobre geração centralizada, nós temos vários macrotemas dentro da associação, há exemplo de geração distribuída, há exemplo de cadeia produtiva, e um deles é a geração centralizada, do qual eu sou vice-coordenador para os assuntos técnicos, eu não sei se o Eduardo Miclos... Ah, está lá atrás. Nosso colega é o atual coordenador desse GT, de tal forma que, após o convite, ao qual nós agradecemos muito da ANEL para esse evento, nós fizemos um brainstorm, fizemos uma... Opa, saiu aqui do... Bom, não fui eu. Voltou? Ok. Então, feito o convite, nós fizemos uma reunião interna, fizemos um brainstorm, de tal forma que eu estou aqui, na condição de porta-voz, trazendo alguns inputs, algumas preocupações e algumas considerações dos associados, da AB Solar. É claro que eu acrescentei minha pitada técnica à apresentação, mas eu vou me valer também das apresentações anteriores, para ser o mais objetivo possível. Ok? Bom, rapidamente, a AB Solar, para aqueles que ainda não conhecem, tem três eixos principais, na sua missão, que é representar e promover o setor, acompanhar o avanço e, de certa forma, trabalhar como catalisador em alguns momentos, servir de ponto de encontro, de debate, e ser uma referência para o setor. Então, esse é em três linhas bem condensadas, o objetivo da AB Solar. Se vocês ainda não conhecem, são convidados a acessar o site e conhecer um pouco mais. Nós também o convidamos para um vídeo institucional, que está apresentado no YouTube, onde você pode conhecer um pouco mais das atividades da associação. nossos associados, é um leque bem amplo, vai desde grandes players, de fabricantes, de desenvolvedores, fundos, enfim, todos aqueles envolvidos na cadeia, até pessoas também, pessoas físicas, que se associam, na condição de associado individual, passando por consultorias, como é o meu caso. Então, nós já temos aí essa listinha de associados que foi atualizada agora no início de maio, só para vocês terem uma ideia aí da quantidade de associados que nós já temos. Bem rapidamente. Não são poucos, eu até pedi para o pessoal me informar o número atualizado, mas eu não recebi essa informação. Mas como vocês podem ver aí, a associação cresceu muito nos últimos anos. Talvez algum de vocês esteja se reconhecendo aí. Bom, como eu falei, nós vamos delimitar o nosso tema aqui na geração centralizada. Embora o fato de hoje de ser geração centralizada, isso não impede de ocorrer esses acessos tanto na transmissão quanto na distribuição. mas a energia solar já é uma realidade, nós temos aí algumas fotos de uns de alguns parques, não sei se eu consigo, não, não consigo. Então, por exemplo, aqui na parte superior, lá do direito de vocês aí, tem um parque que eu me envolvi bastante, desde a informação de acesso, passando pelo parecer de acesso, pré-operacionais, e mais recentemente trabalhei na otimização da operação desse parque, que é a usina solar de floresta, e como vocês podem ver, ela é ladeada por duas usinas eólicas. Duas usinas eólicas. E esse é um bom exemplo de um projeto híbrido, embora sejam proprietários distintos, são agentes geradores distintos, os proprietários da eólica e da solar, mas ainda tem uma peculiaridade que é o fato de que, se vocês observarem essa foto mais de perto, vocês vão ver diversos cavalos de pau fazendo bombeamento de petróleo, porque aí embaixo também é um ponto de exploração de petróleo da Petrobras. Então, é um parque mais híbrido no sentido literal da palavra. E aqui outros exemplos, também me envolvi muito nesses projetos. E uma coisa que tem chamado muito a atenção é a questão da viabilidade financeira dos projetos solares. Então, é público e notório o que vem acontecendo nos últimos leilões, em que nós saímos de um patamar, de uma tarifa bem superior a... essa curva em vermelho aí está um preço em dólares por megawatt-hora, então nós saímos de um valor superior a 100 dólares e hoje chegamos aí no patamar próximo dos 33 dólares por megawatt-hora, o que tem... o que mostra como foi a evolução do ponto de vista financeiro desses projetos. Hoje nós já temos cerca... pouco mais de 3.6 gigawatts contratados, em operação pouco mais de 2.3, só falando de geração centralizada, sem falar da geração distribuída que está aí nos telhados, na indústria, desses dois pontos alguma coisa, eu me envolvi diretamente em cerca de pouco mais de 1,5 megawatt de geração solar, de tal forma que eu me sinto muito à vontade de estar aqui falando para vocês um pouco das preocupações e das dificuldades que nós encontramos nesse trabalho. Eu vou me policiar aqui para não começar a contar minhas histórias, minhas experiências, até porque, como a gente fala lá no Nordeste, a última vez que eu contei minhas histórias para o carroceiro, até o jumento chorou. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Nesse próximo leilão, agora de junho, nós temos um montante de projetos cadastrados de 751 projetos, totalizando pouco mais de 26 gigawatts. Então, nós temos de fato a energia solar bem sim atraído os investidores, os desenvolvedores, então nós temos muito projeto em desenvolvimento e desenvolvido, temos uma carteira significativa e esses projetos, eles hoje estão permeando não só, pleiteando não só o mercado regulado, mas também o mercado livre, como já foi falado aqui, nós também vamos falar um pouquinho mais na frente. Bom, como eu falei para vocês, nós fizemos uma reunião interna na Bessolar e os associados trouxeram seus principais pontos relacionados ao tema deste evento, aos quais passarei a falar um pouco agora, de forma bem objetiva, como eu disse para vocês, me valendo desse pano de fundo que já foram as duas apresentações anteriores. Então, um dos pontos levantados, que também nós vimos na apresentação anterior, é a questão dos processos. Então, a questão processual, desde a solicitação, a DRO, até se obter o CCT, a percepção dos agentes de geração solar é que é um processo muito moroso, muito trabalhoso e eles pontuaram como um ponto-chave de aprimoramento. Uma outra dificuldade que foi muito falada, muito citada pelos associados, nossos associados, são as dificuldades nos processos de conexão quando se tem subestações com instalações compartilhadas. Então, hoje, é uma realidade, você vai acessar uma subestação, o barramento é de uma transmissora, o BEI é de outra transmissora e o BEI que completa aquele BEI é de uma outra transmissora e os relacionamentos não são claros, não são transparentes, não são regulamentados, então, isso traz, tem trazido uma preocupação muito grande por parte do pessoal que está conectando aí no sistema. Com relação a parecer de acesso, aí já trazendo um pouquinho o assunto para a minha praia, nós temos aí os relacionamentos típicos que são realizados, eu, como falei, não vou me adentrar muito na questão do relacionamento de parecer de acesso com as distribuidoras, eu vou só pontuar um pouquinho das dificuldades que nós temos encontrado, mais o foco aqui é a conexão do gerador na rede básica, nas ICGs e nas DITs. E aí, nós temos que reconhecer e, inclusive, parabenizar, eu aproveito, inclusive, a presença do ONS aqui para fazer isso, meus ex-colegas, que nós vimos com os avanços recentes aí, tanto com a implementação do SG-acesso, como também nós vamos falar um pouco mais na frente sobre a questão dos estudos de imagem, diretrizes e critérios para os estudos de imagens, é necessário fazer o reconhecimento público e parabenizar o ONS pela evolução nesse aspecto. Agora, como minha esposa sempre me diz, é preciso melhorar sempre, né? Então, eu não entendo bem o que ela quer dizer com isso, mas acredito. já disseram aqui que ela está certa, né? Então, o que acontece? Na rede de transmissão, hoje, quando eu pego algum tipo de estudo que é conexão na rede de transmissão, na rede básica, numa DITO, numa ECG, eu me sinto muito confortável de fazer esse estudo porque as diretrizes, as premissas, os casos base, os mapas, os diagramas unifilares, eles são muito claros, eles são acessíveis e estão aí de forma muito transparente e muito bem colocada. Então, eu erro só se realmente eu não me detiver nos detalhes, mas é muito difícil de você fazer um parecer de acesso equivocado quando você tem todo esse cenário muito bem mapeado e muito bem apresentado. quando a gente vai para a distribuição, aí é a parte da minha história que fez o jumento chorar. Nós encontramos uma miscelânea de procedimentos, uma miscelânea de estudos, uma miscelânea de... o que é que normalmente o pessoal faz? Quando você entra, você envia uma solicitação de parecer de acesso na distribuição, alguém abre o ProDist e dá um Ctrl-C, Ctrl-V e pede todos os estudos possíveis e imagináveis que estão ali, quando muitos não se aplicam. Na sequência, para fazer aquela lista de estudos que é solicitada, você tem que pedir os dados à distribuidora. E, geralmente, a resposta que nós recebemos pela distribuidora é que ela não tem os dados necessários para fazer o estudo que ela solicitou. É um contrassenso, mas é a realidade. Então, isso daí, realmente, tem despreocupados. Então, esse é um ponto, sim, que precisa ser chamado a atenção. Como já foi falado aqui, essa relação ACR-ACL, ela tem trazido muita discussão, muitos questionamentos, principalmente de quem está no ACL. O pessoal quer segurança, uma segurança que muitos se sentem, a certo ponto, confortáveis quando estão no ACR, no regulado, mas quando vão para o livre, para o ACL, eles se sentem um pouco desconfortáveis. E, aquela história, todo ambiente tem seu ônus e seu bônus. Mas, é preciso, sim, tentar responder alguns questionamentos dos empreendedores com relação ao que foi falado aqui. esse termo isonomia entre ACR e ACL tem sido muito utilizado aí, nós temos ouvido bastante. De fato, não sei se o termo seria exatamente este, mas o que o pessoal está querendo buscar é minimizar riscos nos dois ambientes de uma forma mais segura e de uma forma mais transparente. é bem verdade que hoje, quando nós vemos alguns empreendimentos aí num leilão a menos quatro, muitos deles estão realmente com o planejamento de entrar num horizonte a menos dois. E isso é uma realidade, porque a velocidade com que se constrói um parque solar hoje é um negócio impressionante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em campo e acompanhar como é feito isso daí. Mas, uma vez decidido quem vai ser o epicista, quem vai ser o fornecedor de placa, de inversor, de tudo mais, a coisa flui num ritmo impressionante. Então, é muito factível alguém ganhar um leilão com três, quatro anos na frente e conseguir antecipar num tempo record. É claro que quem ganha no ACR tem sempre a falsa ilusão de que tem um salvo conduto e pode fazer com aquele, o fato de ter ganho no ACR, aquela autórga dele, ele pode fazer o que bem entender. E isso, ele traz, às vezes, que antecipar dois, três anos do empreendimento, crendo que todas aquelas condições que foram estudadas naquele horizonte em que ele ganhou o leilão são aplicáveis para o horizonte da antecipação. Então, isso daí não existe e nós temos feito um trabalho na associação de tentar esclarecer isso para os empreendedores até de forma que eles possam quantificar melhor a questão dos riscos. com relação ao processo, nós vemos diversos desafios para o empreendedor. Como eu falei, a questão das margens de conexão, o NS publicou esse documento datado de 3 de maio no início dessa semana e nós precisamos pontuar e parabenizar o NS pela evolução que nós conseguimos ver nessa questão das margens. De fato, as margens hoje, como foi dito aqui, são vistas pelos empreendedores, pelos agentes geradores como a maior barreira de entrada para o ACR. E, como tal, nós tivemos a oportunidade de participar da apresentação que o NS fez, também foi algo inovador. Antes de publicar a nota técnica, o NS convidou os agentes para explicar de forma prévia o que estaria por vir. E aí nós, principalmente a questão entre as diversas que nós listamos aí, queremos destacar a questão do curto-circuito, muito importante. O NS viu, de fato, que existem algumas ações que podem ser tomadas nesse período A-4, então não faz sentido você penalizar um empreendedor agora em função do curto-circuito quando, muitas das vezes, é a troca de um disjuntor de 69KV em uma substração adjacente. Então, isso pode ser, sim, tratado e resolvido nesse tempo. Outro destaque que nós queremos fazer é a questão dos cenários energéticos. Então, alguém até, depois da apresentação, falou, poxa, que bom que o NS flexibilizou os critérios. E aí, como eu já estive do outro lado do balcão, eu fui rápido em rebater e falar, olha, o NS não flexibilizou, o NS trouxe uma condição mais factível diante de todo o feedback que ela tem dos centros de operação. Então, se tem algo que o NS tem hoje e que é valiosíssimo é o feedback da operação. Então, por que eu vou considerar uma média de despacho de eólica de 80% quando o campo está me dizendo que 75% é mais do que suficiente? Então, isso é muito bem-vindo, esse tipo de abordagem, esse tipo de colocação. Então, por exemplo, o cenário nordeste exportador com ênfase, não fui eu de novo. Deixa eu ver se volta aqui. Voltou. Então, o cenário nordeste exportador com ênfase de geração eólica, por exemplo, ao se considerar essa distribuição desse percentual e agora, considerando que não necessariamente você vai ter que atingir o limite das interligações, uma vez criado esse cenário, você não tem a obrigação de atingir o limite e sair despachando aleatoriamente térmica fora da ordem de mérito a 100% para atingir esse limite, isso daí, com certeza, está criando uma expectativa muito boa para o que deve vir na próxima semana com a publicação dos estudos de imagem. Então, com relação ao tempo já está se esgotando, a apresentação foi bem ampla, mas as incertezas na conexão, mais uma vez, o SG-acesso, eu participei de alguns processos que demoraram mais de ano, e agora, com o SG-acesso, nós estamos com a expectativa dos prazos serem reduzidos significativamente. Existe uma preocupação muito grande do pessoal com relação a essa concorrência de ACR e ACL, isso daí é recorrente, a gente escuta diariamente da parte dos agentes de geração. Um aspecto importante é o tratamento regulatório do constraint-off, os agentes de geração solar estão batendo muito nessa tecla e é necessário que esse tema seja abordado com rapidez. A questão do cálculo tarifário, o pessoal levantou nas reuniões que nós fizemos, essa questão de como na rede básica se utiliza o plano decenal para fazer essa atualização de TUST, essa previsão futura de TUST, e a preocupação dos agentes geradores é que de repente se aquela previsão não é efetivamente realizada, se ele não estaria pagando uma TUST futura que não é real. E com relação à TUDG, na conexão de rede em nível de tensão inferior a menor, o pessoal tem trazido que a correção sempre é pelo IGPM, quando na verdade deveria ser feito algo bem parecido com o que é feito na rede básica para a atualização desses valores. Bom, e aí eu já falei da questão dos prazos, a questão dos projetos híbridos, todo mundo está aí com, isso é um tema recorrente que sempre que nós nos reunimos nós ouvimos falar sobre isso daí, já foi citado aqui. Serviços ancilares, no caso de usinas solares, é algo que nós vemos como um grande serviço a ser prestado ao sistema e é claro que se for adequadamente remunerado, também é uma outra forma até de conseguir melhorar tarifas por agente solar, então nós vemos como uma vida e duas mãos aí, nós até apresentamos lá no NS para a diretoria de operação essa questão dos serviços ancilares e ficamos sabendo que inclusive já foi feito de forma informal mas já foi feito em campo já com a usina de Pirapora lá em Minas Gerais a usina já gerou reativos para atender o sistema. Um exemplo aqui é Paracatu por exemplo que eu fiz todo o processo de informação de acesso para ser de acesso para operacionais em que você tem pelo menos 119 MVAR disponíveis à noite para contribuir com o sistema seja capacitivo ou seja indutivo. Então durante o dia uma geração solar à noite pode ser um static-on static-on porque ele vai consumir um pouco de potência ativa para poder entregar esse reativo e para isso precisa haver uma remuneração. O pessoal também tem falado muito de temas para P&D para coisas desse tipo e aí se alguém quiser um tema para P&D aqui está um tema muito farto muito amplo e que deveria ser preocupação de todos porque qualidade de energia afeta diretamente o CAPEX e não garante hoje da forma que está feito não garante uma solução perene para o sistema então hoje da forma que está sendo feito pode até atender num prazo de 3 ou 5 anos mas naquele prazo de 20 anos de vigência do contrato nós precisamos repensar uma série de coisas digo isso baseado nos resultados de medição de campo que nós estamos recebendo e refazendo alguns estudos de qualidade de energia e a realidade está muito diferente do datasheet dos fabricantes alguém pode falar então o fabricante está errando não não é essa a nossa percepção a nossa percepção é que existe uma contribuição de harmônicos de background que nós não conseguimos separar na hora de fazer medição que dá resultado de medição bem distinto daquele que foi feito no laboratório nas condições ideais então para encerrar eu vou fazer também meu marketing aqui a pedido do pessoal da associação então a Intersolar vai se realizar esse ano quer dizer como sempre tem se realizado lá em São Paulo de 27 a 29 de agosto agora desse ano então era isso que eu tinha para apresentar quero agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição para um segundo momento se tivermos oportunidade de um debate muito obrigado agradecemos então aqui ao senhor Alessio Barreto por sua apresentação e convidamos neste momento ao palco o senhor José Gabino dos Santos da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica Abrade Bom dia a todos agradecendo agradecendo então o convite que a SRT nos fez para trazer aqui alguns pontos de observação por parte das distribuidoras com relação a esse assunto de acesso e conexão ao longo do tempo o que se observa é que houve diversos aprimoramentos na regulamentação como a Alexandra mostrou aqui ou seja temos diversos regulamentos que foram criados e todos eles com algum tipo de modificação ao longo do tempo e se isso tem o inconveniente de deixar a regulamentação mais dispersa e às vezes mais difícil de ser entendida mas por outro lado diversas questões que foram surgindo ao longo do tempo foram sendo equacionadas então com isso o que a gente observa e o que a gente vai trazer aqui realmente são pontos muito menos graves do que a gente tinha algum tempo atrás a situação já evoluiu e a situação hoje é bem mais confortável digamos assim nas questões relacionadas com acesso e conexão das distribuidoras existe um outro ponto e esse aí é um ponto mais difícil que é a questão das ditas algum tempo atrás o Greenpeace disse que as ditas estavam em extinção mas acabou que não está em extinção e continuam aí vivas e fortes e isso acaba criando algumas situações aí de dificuldade nessa convivência das distribuidoras com as transmissoras proprietárias das ditas mas enfim são pontos que a gente pretende trazer aqui e colocar aqui para um futuro digamos solução e um aprimoramento trazendo então alguns pontos mais pontuais mais concretos de dificuldades um ponto que foi relacionado pelas empresas é com relação à entrada de alguns novos agentes de transmissão que não conhecem bem o funcionamento do processo digamos assim e aí tem um ponto aí que aí depende da própria agência que foi sinalizado pelas empresas é que no edital um edital novo faz referência que os custos de conexão são negociação entre as partes e aí a transmissora fica querendo resolver essa questão aí enfim na verdade a gente sabe que não é bem assim esses custos tem que ser homologados pela ANEL e aprovados pela ANEL e só depois é que ele digamos assim ele está em condição de ser cobrado da distribuidora do acessante essa situação tem gerado conflitos e segundo as distribuidoras em alguns casos até levando a um registro no CADIN porque houve uma cobrança distribuidor não concorda com aquela cobrança e fica pendente e isso acaba criando criando dificuldades e a sugestão isso seria no sentido de fazer uma adequação dos editais deixando claro como é que é o processo de estabelecimento desses custos e que momento que ele pode ser cobrado e pode ser faturado pela transmissora à distribuidora e com isso a gente evitaria esse tipo de conflito que hoje existe que é simples de ser resolvido a nosso ver um outro ponto que tem a ver também com essa questão ainda é parecido que é com relação a você fazer o faturamento também antes que a NEO faça a homologação dos valores devidos isso tem gerado cobrança de juros cobrança de adicionais que muitas vezes a distribuidora da mesma forma contesta mas o agente de transmissão ele entende que é devido e faz a cobrança e acaba criando dificuldade uma sugestão é que essas coisas também sejam mais clarificadas digamos assim dentro dos processos de estabelecimento das regras e da relação entre as transmissoras e distribuidoras e um outro ponto também com relação a essa questão da inclusão no CADIN também é que talvez houvesse um estágio de você ter uma observação saber se é devido ou não essa inclusão no CADIN segundo a NEO ela cumpre aquilo que o transmissor disse enfim ou qualquer outra agente que faça o pedido de inclusão no CADIN sem fazer nenhuma avaliação de mérito naquele momento então a sugestão talvez pudesse ter um estágio de algum tipo de contestação enfim para simplificar esse processo existe um outro ponto também que é um ponto também de troca de informações que já foi citado aqui anteriormente também entre os novos agentes esse processo de entrada de uma nova obra ele pode ser um processo muito simples que segue exatamente o que está no cronograma mas em muitos casos a gente sabe disso que esse processo pode se prolongar por muito tempo e acaba muitas vezes você ficando meio perdido digamos assim com relação a esse processo em algumas reclamações que foram feitas a SFE a NEL tem dito olha a SFE tem lá um processo de acompanhamento das obras vai lá e olha para saber exatamente como é que está isso até para a distribuidora saber o momento que ela vai ter que entrar ou não mas a gente imagina que a gente pode estabelecer algum tipo de acompanhamento de troca de informações onde isso pudesse ser feito de uma forma mais direta mais objetiva mais simples e aí evitando dificuldade por parte da distribuidora no sentido de saber exatamente o momento que ela tem que fazer a sua conexão com relação às ditas então a gente tem algumas situações aí onde a NEL já sinalizou que determinada instalação deve ser transferida para a distribuidora e o que se observa é que mesmo nessas situações tem havido algumas digamos assim construções que estão ampliando essas ditas então a sugestão seria que nesses casos houvesse não houvesse digamos assim o crescimento da dite de posse da transmissora e um caso específico é aquele em que o consumidor precisa fazer alguma construção para poder fazer esse acesso e hoje está dito que essa transferência deve ser feita para a transmissora então a sugestão é que seja transferido para a distribuidora daquela concessão daquela área já que dá andamento nesse processo de transferência das ditas que já foram estabelecidas pela agência entendemos que isso é um processo que ajuda nesse caminho de simplificar essa questão do relacionamento com as ditas uma outra questão também ou seja da mesma forma existe uma limitação hoje do ponto de vista daquilo que pode ser feito pela distribuidora quando ela está fazendo um acesso uma dit então já tem lá a previsão de fazer o modo geral o barramento o modo de manobra e a sugestão é que possa também além disso também fazer a entrada e as extensões de linha que foram necessárias para fazer o seccionamento dessa instalação existente então da mesma forma neste caso também a gente estaria evitando o crescimento das ditas sendo que ela já tem a previsão de ser transferido no futuro para a distribuidora a gente estaria já agilizando este processo um outro ponto ainda é com relação a questão da DIT é uma restrição que existe hoje para que a distribuidora não pode fazer uma conexão por duplo TAP e a sugestão é que isso seja permitido ou seja já existem instalações com duplo TAP de conexão da distribuidora e não se tem notícia que isso esteja causando problemas dificuldades então a sugestão seria incluir um artigo 4D na resolução dizendo que a distribuidora nestes casos ela poderá fazer a sua conexão o seu acesso através de um duplo TAP tirando então essa restrição que existe hoje também nessa linha de que a gente deve facilitar esse processo de migração das DITs que já foram estabelecidas pela Nelbo existe um outro ponto aqui que ele não é exatamente só uma questão técnica digamos assim mas que tem a ver com essa dificuldade de administração desse processo de acesso e conexão o que que as distribuidoras tem relatado existe algumas situações que são poucas mas que existem onde existe a necessidade necessidade de uma obra lá no sistema de transmissão para permitir o acesso a distribuidora essa obra é autorizada mas ainda sem definir o valor da RAP ainda isso vai ser definido posteriormente mas acontece que às vezes acontece dessa obra ter sido lá entrada em operação a distribuidora faz a sua conexão lá em mês de março por exemplo mas chega no mês de julho que é o momento que a Nel faz a definição das tarifas de transmissão por algum motivo não foi feita a definição para essa para essa instalação aí quando chega lá digamos lá num reajuste de uma determinada distribuidora que não houve a definição ainda então não tem um reconhecimento disso na tarifa da distribuidora quando chega no ano seguinte a Nel define esse valor e quando chega no momento lá em novembro de 2019 lá por exemplo que a Nel tem que fazer o reconhecimento ela diz que esse reconhecimento é apenas a partir de novembro de 2018 que foi o último reajuste e o embasamento disso é que a regulamentação hoje diz que não deve ter reconhecimento retroativo desse tipo de custo entendemos que o retroativo neste caso aqui seria este caso aqui onde foi o espaço entre a disponibilização por parte do transmissor e a conexão efetiva da distribuidora mas após esse momento aqui todo esse custo deveria ser reconhecido então por isso que a gente entende que deve haver uma mudança e aí todo o valor deveria ser reconhecido desde o mês de março que foi o momento que a distribuidora fez a sua colecção enfim cumprindo a sua obrigação sabemos que imaginamos que isso seja um caso muito específico e tudo mais mas é um ponto digamos assim preocupante por parte da distribuidora já que a gente entende que não tem nenhum sentido causar um prejuízo à distribuidora por um atraso que não deu causa foi alguma dificuldade operacional que a NEO teve que não conseguiu fazer definição a tempo então isso não pode gerar aí digamos um prejuízo à distribuidora muito bem eram esses os pontos que eu queria trazer muito obrigado pela atenção agradecemos então as palavras do senhor José Gabino e convidamos neste momento o senhor Paulo Pedrosa da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres a abracer obrigado bom dia a todos queria agradecer aos diretores da ANEL ao LIMP ao Sandoval ao Leonardo o superintendente ao time todo da agência aos colegas do setor aqui presentes me permitam a oportunidade de dar um abraço direto ao Hermes aqui a quem eu não vejo talvez há algum tempo estava com saudades Hermes e dizer da nossa satisfação com o convite que a ANEL nos fez como abrace para estarmos aqui hoje trazendo uma visão sobre o sistema de transmissão conexão e participar desse debate com associações do setor primeiro eu aqui lembro como os demais vem fazendo os associados da Abrace que representam as grandes cadeias produtivas nacionais a base da produção nacional um setor que infelizmente decadente na nossa economia a gente verifica ao contrário do setor elétrico que segue pujante com modelo de leilões com contratações com nova linha de transmissão com desafios técnicos esse é um setor que não cresce há seis anos e que nos últimos três meses numa estatística divulgada hoje caiu 6% em relação à produção industrial dos três primeiros meses do ano passado então uma situação assim bastante diferente da situação dos segmentos regulados de compra compulsória como setor elétrico mas também importante para as definições que nós trataremos aqui nesse seminário eu estou aqui junto com o Felipe nosso diretor técnico e com o Vitor o coordenador de energia vou dividir a apresentação com eles porque eles dois tem a experiência de terem conversado com as empresas que tem os problemas com conexão e acesso e é isso que eles vão poder transmitir aqui à equipe da ANEL e ao setor mas lembrando sempre que infelizmente a nossa situação é um pouco diferente das eólicas da solar porque não há assim até eu estranhei não havia problemas como não há problemas não é possível eu vivi isso num ciclo anterior tinha tanto problema não tem problema porque na maioria das vezes não há conexões novas não há ligações novas à rede básica não há pedidos de aumento de carga quer dizer não há então não há problemas porque o setor vive uma crise que infelizmente não se retomou a economia e é um ponto de reflexão importante para trazer para o setor em relação a essa pujança relativa do setor elétrico com a situação da outra ponta da extremidade do consumo da minha parte aqui eu vou procurar trazer algumas reflexões sobre o que está acontecendo com o setor de transmissão acho que essas reflexões é que devem balizar as discussões gerais inclusive do detalhe do acesso mas o detalhe do acesso é parte de uma visão geral senão a gente trabalha 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 regula mas termina fazendo algo que no fundo não gera valor para a cadeia como um todo está focado num determinado elemento da cadeia o primeiro ponto é uma reflexão sobre o que nós queremos a gente escuta muitas vezes de agentes de governo uma discussão por exemplo sobre a autonomia regional do setor quase que uma segmentação do setor para que cada região tenha a sua segurança assegurada localmente sua gestão é local então assim é importante refletir se isso está ou não está alinhado com a lógica de operar um sistema interligado nacional e ter os benefícios da interligação porque assim parece haver um certo conflito quando a gente vê agentes de governo defenderem a autonomia regional ao mesmo tempo em que se discute o aumento da transmissão da mesma forma a questão da geração centralizada e da geração distribuída o setor está passando por uma transformação disruptiva em muitos cenários em relação ao que aconteceu no passado as premissas que motivaram a construção do sistema interligado nacional grandes usinas localizadas em diferentes regiões do país interligadas por grandes linhas de transmissão suportando um sistema em que diferentes regimes hidrológicos se combinavam para promover um resultado melhor para os consumidores esse modelo não existe mais não existe porque não existe mais grandes usinas disponíveis não existe mais porque ele se baseava numa alocação de riscos inadequada os projetos eram muito capital intensivos tanto da transmissão quanto da geração isso só voava em projetos de longa maturação sete anos cinco anos oito anos para serem construídos mesmo quando cumpriam os prazos isso só funciona quando o custo do capital é baixo quando você roda os modelos com o custo de capital atual as grandes obras grandes linhas de transmissão grandes usinas com riscos associados ao atraso delas vejam o que aconteceu com Belo Monte com Geral e Santo Antônio os problemas que o setor paga hoje o atraso das obras o impacto no GSF então esse modelo fracassou o modelo agora cada vez mais é aquele que valoriza o atributo a capacidade da geração a geração próxima à carga e olha sob o ponto de vista do consumidor que está pagando a conta então assim nós temos que refletir se não estamos continuando a lógica da transmissão no momento em que o setor como um todo já está fazendo uma curva indo na direção contrária e a transmissão continua indo na inércia do modelo das grandes obras e do passado é uma reflexão que nós precisamos fazer e entender transmissão existe não como um fim por si só todo discurso é que a transmissão existe para tornar o sistema mais eficiente a energia final mais barata e ao contrário disso parece que a transmissão está se tornando um fim por si só e o custo de transmissão ao contrário de você ter um indicador que seja capaz de dizer cada real que a sociedade brasileira investiu produzir um real e trinta centavos a menos do custo futuro da energia esses números não se confirmam pelo contrário a gente tem a impressão que transmissão está ganhando vida e a gente vê por exemplo no caso do PDE 2027 que tem previsão de investimentos de 110 bilhões em transmissão e subestação e de 156 bilhões em geração quer dizer muito próximo o número previsto no plano de investimentos para geração com o número previsto de transmissão quer dizer isso parece ser um contrassenso parece ser um contrassenso porque na verdade então quer dizer como é que nós vamos olhar sob o ponto de vista do consumidor e alocar de forma correta o sinal econômico para cada consumidor em relação ao custo da energia que ele está recebendo porque na prática nesse modelo você termina tendo uma caixa preta da transmissão no meio do caminho e conforme a maneira com que isso seja tratado todos os consumidores passam a pagar por essa caixa preta e você deixa de ter a referência para entender quanto de fato custa um painel solar na casa do consumidor ou associada a uma bateria e quanto custa uma usina na Amazônia trazendo energia para ele então assim o jogo do setor é muito maior do que a transmissão e a transmissão precisa enxergar o movimento geral e não ser tratada como um item à parte porque ela pode preservar movimentos do passado que não servem mais aos consumidores e esses elementos sobre a dúvida da contribuição da transmissão a redução do custo final e o que a gente está vendo sinalizam nos trazem a preocupação como consumidores que transmissão esteja se descolando do papel que ela precisa cumprir que é o papel de trabalhar a eficiência sob o ponto de vista do consumidor final até porque há um conjunto de incentivos regulatórios para o aumento do custo de transmissão e aqui eu digo e toda vez que falo daqui falo com certa emoção porque me lembro do meu tempo de agência aqui eu aprendi a importância para o mercado do sinal regulatório eu aprendi que o mercado se move a partir dos sinais regulatórios que estão nas regras não se move pela lógica global não se move pela vontade da eficiência então o que a gente vê hoje há um modelo que incentiva a explosão dos custos de transmissão os governos adoram anunciar leilões de 50 bilhões isso gera emprego despalhado pelo Brasil inteiro investimentos em toda a rede nacional eu outro dia vi um estudo sobre o Espírito Santo que é um estado rico a importância para o PIB do Espírito Santo de algumas linhas que foram licitadas lá há algum tempo então os governos querem os leilões de transmissão porque eles comemoram o sucesso dos investimentos os investidores em transmissão e transmissão se tornou um ativo para ser investido um fundo o risco está contido a regulação é segura então há uma demanda do segmento de investimentos por mais e mais transmissão uma competição muito grande que é boa mas assim será que o resultado final é bom eu tendo mais competição com mais deságio é bom para o consumidor não sei pode ser que eu tenha mais competição excelentes resultados muita competição mas eu termino tendo linhas que no fundo serão ociosas ou que o custo delas vai distorcer a relação econômica entre consumidores e geradores e portanto o resultado não é positivo apesar de que os investidores os governos querem transmissão o operador do sistema é claro ele quer transmissão quanto mais transmissão quanto mais sobre investimento em transmissão mais o operador o planejador estão protegidos de algo que um dia possa se votar contra ele dizer você foi responsável por um apagão você foi responsável por um desabastecimento momentâneo aqui e ali os próprios distribuidores muitas vezes em mercados cuja tarifa é muito alta apesar de que o negócio de distribuição é investir no fio em muitas situações a distribuidora busca o sistema de transmissão para jogar para o custo da transmissão e exportar um custo que deveria ser alocado localmente a tarifa de distribuição para ser pago pelo conjunto dos consumidores nacionais em estados em que a tarifa está no limite da capacidade de pagamento do consumidor e que ainda tem muitos investimentos necessários em distribuição esse movimento é claro e é legítimo por parte do empreendedor de distribuição mas aloca um custo de distribuição ao conjunto de consumidores mesmo aqueles que não estão sendo beneficiados diretamente o planejador as distribuidoras geradores que tem a tarifa deles travada porque o risco para eles foi travado também tem esse interesse e os próprios transmissores e de novo aqui dizendo com muita legitimidade se eu sou um transmissor e eu tenho um ativo que está depreciado na minha base não me traz nenhum resultado e eu estou recebendo uma indenização ou um pagamento em relação a ele eu estou com capital aqui qual é o movimento mais natural que eu tenho para fazer substituir um ativo mesmo que ele ainda possa ter uma sobrevida por um novo e incorporar na minha base pelo meu oque geral se ele for adequado um ativo novo é um movimento natural legítimo como todos os outros mas o somatório desses movimentos e as lógicas que eu procurei apresentar aqui como consumidores nos preocupam muito em relação a explosão do custo da transmissão e a capacidade do setor de trazer as respostas adequadas nesse momento que nós estamos sendo desafiados por um conjunto de novas tecnologias por fim aqui um pouco do que eu já falei infelizmente nós não temos muitas experiências para contar simplesmente porque não há demanda por novas conexões a indústria está parada esperando que a economia do país se recupere e aí sim a gente tenha problemas para resolver o que seria muito bom mas temos sim algumas experiências que foram compartilhadas no nosso grupo técnico e a equipe da Abras ouvindo os consumidores vai trazer um pouco isso para esse momento aqui mais ainda do que isso nós vamos mobilizar os consumidores para que eles possam diretamente vir aqui a equipe da Anel e trazer os depoimentos com mais dados específicos sobre cada situação então era minha apresentação queria convidar o Victor aqui para dar segmento à parte mais específica muito obrigado Bom dia a todos agradeço muito pelo abraço e o convite estar aqui hoje o Innova Transmissão hoje é a segunda oportunidade que estamos participando entendemos ser fundamental o programa que a Anel vem desenvolvendo para a consolidação e principalmente a simplificação hoje o diagnóstico feito pela equipe da SRT com relação ao tema de acesso e conexão realmente está muito alinhado com a expectativa dos consumidores hoje o processo exatamente de acesso desses consumidores para principalmente a rede básica na nossa visão é muito complexo então assim a prioridade da simplificação ela é com certeza uma grande evolução pelo menos para esses agentes e como o Paulo muito bem colocou infelizmente fizemos uma grande busca dentro da nossa base de associados para trazer aqui a conjuntura atual dos problemas que estamos enfrentando no acesso foi muito difícil trazer casos reais do último ano do momento presente exatamente porque o nosso processo atual de novos acessantes à rede básica ele vem andando praticamente de lado então fizemos uma busca nos últimos seis anos nós saímos ali de 108 consumidores na rede básica para 121 sendo que nos últimos cinco anos nós tivemos apenas três novos acessantes então toda essa base que acessou basicamente o último ano foi devido à resolução 722 da ANEL que impõe aqui colocamos uma migração compulsória daqueles poucos consumidores que hoje estão nos 230 KV mas conectados à distribuição que hoje devem migrar para a rede básica então esse é um dos casos que a gente vem apresentar aqui então a migração compulsória desse A1 que está conectado à distribuição que teve que passar para a rede básica a nossa expectativa é que seria apenas um ajuste contratual inicialmente era mais para ser isso apenas uma troca de contratos mas para esses consumidores que tiveram que fazer essa migração foi sim um grande trauma então a busca para conseguir fazer esse ajuste de contrato a falta de governança principalmente na comunicação entre o operador a agência e aquelas distribuidoras que a gente tinha essa necessidade do ajuste de contrato ela foi muito complexa então tivemos uma dificuldade enorme no levantamento de informações um descasamento aí de prazo a nossa expectativa de parecer de acesso era um tempo muito menor daquela da realidade que enfrentamos então todo esse processo ele demorou muito mas foi sim um aprendizado nós tivemos ali consumidores que fizeram quatro cinco uma única empresa quatro cinco migrações para a rede básica a primeira e a segunda o prazo foi infelizmente foi muito superior àquele planejado as últimas funcionaram a gente vem agora quase conseguindo finalizar mas hoje nós ainda temos algumas cargas posso citar aqui na Copel por exemplo nós temos algumas cargas que ainda não estão claras exatamente quais desses consumidores devem migrar ou não para a rede básica então a gente ainda tem um trabalho a desenvolver principalmente junto à agência para definição dessas cargas quem que deve migrar ou não então uma maior clareza nas informações ela é necessária então essa é uma experiência que a gente gostaria de dividir e acreditamos que ela pode ser aprimorada na consolidação de todas essas resoluções por meio do Enova para futuras conexões ou migrações para a rede básica e o que que o consumidor por que que o grande consumidor ele busca acessar a rede básica principalmente acesso a melhor qualidade esse é o foco dos grandes consumidores confiabilidade e qualidade no seu fornecimento por meio da rede básica ok ótimo então novamente processos industriais eles requerem sempre uma qualidade muito superior do que aquela que um consumidor por exemplo residencial ele suporta e aqui nós temos um contrassenso dificilmente a distribuidora ela tem interesse ou é necessário ela fazer grandes investimentos para atender a qualidade daquele grande consumidor então não faria muito não faz sentido a distribuidora investir para atender um único grande consumidor naquele ponto onde ele está compartilhando com outras cargas ratear esse custo para uma qualidade superior com os outros consumidores sendo que esse consumidor ele poderia migrar fazer o acesso a rede básica então a simplificação dessa migração ela é fundamental nós realmente temos uma expectativa de um retorno de novas migrações de acesso a rede básica nessa grande busca qualidade é um problema que a gente vem enfrentando principalmente na distribuição um problema antigo e grandes indústrias principalmente novas plantas se a gente tiver claro uma retomada a expectativa é sempre de acessar a rede básica então a simplificação de todo esse processo ela é fundamental e um diagnóstico que eu vou trazer na verdade foge um pouco do escopo de hoje é mais um spoiler aqui para o terceiro workshop então uma demanda aqui sim uma demanda muito grande dos consumidores mais flexibilidade na gestão do must e aqui eu entendo que é um interesse global de todos os agentes não só dos consumidores mas das diferentes fontes de geração então é fundamental a modernização dessa gestão então esse é o ponto que nós buscamos hoje nós temos uma grande dificuldade muito engessado a contratação desse must então se hoje um grande consumidor ele faz uma contratação prévia ele tem uma dificuldade muito grande por exemplo devido a algum atraso algum problema na sua planta na redução desse must hoje os prazos eles são sim muito longos além disso existem várias grandes cargas que estão conectadas na rede básica que tem uma flexibilidade muito grande no seu consumo essas cargas poderiam participar ativamente da operação do sistema mas por mais que essa carga ela responda por exemplo reação à demanda uma resposta rápida no atendimento ou em momentos sazonais entregando realmente uma redução de consumo para contribuir para o abastecimento energético a contratação do must ela não consegue hoje com as regras atuais seguir alguma flexibilização para a otimização desse tipo de operação então é que importante é um tema que a gente traz muito bom que ele vai ser debatido no próximo workshop então a gestão do must porque do ponto de vista dos consumidores nós temos uma oportunidade muito grande de modernização era isso obrigado eu volto aqui para buscar o celular e para dizer um último comentário de saída que assim Elbia e Mário dois grandes amigos aqui combinaram não brigar mas eu digo para vocês o setor precisa de mais conflito a gente precisa que o solar discuta com a eólica o custo que cada um traz para o sistema para aquilo ser alocado exatamente para um ou para outro a gente precisa que o transmissor brigue com alguém que está gerando um custo a gente precisa que o gerador hidráulico que está sendo afetado pelo MRE deslocado por um outro gerador diga que o outro gerador tem que pagar o custo do deslocamento que está travando para ele quer dizer se o setor não tiver brigas não tiver conflitos esses conflitos nos valorizam como profissionais e profissionais competentíssimos como estão aqui se o setor não tiver esses conflitos ele no fundo será um grande complô para acumular custos que serão repassados aos consumidores isso está levando a uma situação em que nós estamos chegando no limite em que consumidores como eu ao morar em Brasília sou beneficiado por uma tarifa baixa mas eu quase tenho vontade só para provar a tese de botar um painel solar uma bateria e um gerador a diesel no fundo do meu quintal e me desconectar do sistema para dizer tchau fui e aí fazer com que o segundo consumidor pague mais encargo e mais e ele também saia e por efeito dominó o consumidor o setor elétrico colapse eu trago a preocupação que não é verdade é curioso mas assim essa reflexão precisa acontecer porque nós estamos em alguns estados chegando a uma tarifa de mil e duzentos reais o megawatt hora mais impostos então se eu morasse nesses estados essa minha brincadeira aqui ela não seria uma brincadeira seria um fato concreto econômico provado na ponta do lápis então quando o setor chega nessa situação ele precisa dos conflitos para acomodar dentro da sua do seu metabolismo da eficiência a capacidade de dar resposta para os consumidores e transmissão é um pedacinho dessa luta tem que estar inserido numa visão geral de resultados para a sociedade e para os consumidores obrigado de novo e para os consumidores e para os consumidores de novo e para os consumidores Nós agradecemos as palavras do senhor Paulo Pedrosa e abriremos agora um espaço para perguntas e interação da plateia. Por gentileza, peço que as senhoras Alexandra Salles e Elbe Ganun, os senhores Alessio Barreto, José Gabino e Paulo Pedrosa tomem assento à mesa diretora e participem. E o participante que quiser perguntar, levante a mão que nossa equipe de cerimonial levará o microfone até você. Informamos ainda que esse evento está sendo transmitido via internet na página da ANEL no YouTube e disponibilizamos o número 61993326868 para perguntas pelo WhatsApp. Bom dia, Sorge. Hoje estou representando aqui a Lyon Transmissão. Parabéns aí para todos. Foi muito interessante ver a posição de todos os segmentos. Isso é muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Gabino. Na primeira parte da sua apresentação, você falou do conflito de cobrança de encargos nos contratos de conexão e que isso, às vezes, desconecta com o interesse da distribuidora, que tem um repasse tarifário. Eu queria saber se, com a edição da Resolução 815, que regulamentou um pouco melhor essa questão e tirou esse conflito bilateral de uma grande parte, se isso já não teria resolvido a questão ou o que ficou pendente aí, que ainda está dando esse desgaste bilateral entre as partes. Isso não ficou muito claro para mim. A informação que eu tenho das distribuidoras é que ainda tem ocorrido essas dificuldades. O que eles percebem é que por falta de conhecimento. alguém que não está sabendo exatamente como é que hoje é o processo, já que esse processo foi alterado ao longo do tempo. Como é que está funcionando hoje e isso tem gerado esses conflitos. Apesar, como você disse, da nova regulamentação, enfim, tudo mais. Parece que é simples. O problema não é difícil de ser resolvido, não. Mas a informação precisa ser levada a todos os novos entrantes, principalmente, para que eles conheçam exatamente como é que é o processo que deve ser observado. Bom dia a todos. Meu nome é Débora. Estou aqui atrás. Estou representando a Light, distribuidora. E gostaria também de aproveitar, primeiramente, agradecer essa oportunidade desse encontro, desse debate. E, para complementar, porque a Light está tendo vários casos de conflitos, conflitos, vamos dizer, conflitos, entre transmissão e distribuição com relação a CCT e conexões em DIT. E aí, o Gabino colocou muito bem todas as posições. A gente gostaria só de acrescentar, para colocar aqui em discussão, a questão do vínculo, da validade e do parecer de acesso à assinatura do CCT. Porque o que acontece? O CCT, a gente tem um processo muito moroso com relação a essa assinatura, que envolve a ANEL também, atos autorizativos. E aí, isso passa de 90 dias. E aí, o que aconteceu é que a gente revalidou o parecer e perdeu o prazo novamente. E o que acontece? Esse processo, ele se torna muito moroso. O cliente precisa de conectar. E aí, a gente tem esse impasse, por conta desse tipo de vinculação de prazo. Então, a gente gostaria de ter esse debate, que está justamente na Resolução 68, de tentar, tentativa de desvinculação do prazo do parecer de acesso, e deixar ele só vinculado ao CCT. que, justamente, a distribuidora, quando assina lá com a ANS, ela paga o CCT, independente do cliente entrar ou não naquela data. Então, o ponto já está garantido. Então, a gente entende que não faz muito sentido o parecer perder a validade. Gostaria de colocar debate nessa questão também. Obrigada. Bem, é só fazer uma observação que essa questão de prazo, ela também vai ser avaliada. Hoje, a gente já viu alguns exemplos de editais de transmissão em que os prazos para assinatura do CCT, eles foram ampliados, a área de concessão já aplicou isso para alguns casos específicos. mas a gente vai avaliar dentro desse processo essa questão de vinculação também, porque é importante, nessa questão do parecer, como a gente vai avaliar até em que ordem a gente vai fazer essa assinatura e esses estudos, a gente também vai avaliar essa questão dos prazos. Bom dia, eu sou o Rômulo, eu estou pela Brookfield, Energia Renovável, eu sou ex-funcionário da Eletro Sul, agora estou em um novo desafio. Eu tenho três perguntas, eu não sei se vai ter tempo para discutir e tudo, mas são questionamentos, provocações. Então, seria além da inversão de fases que foi proposta, que é uma ideia muito boa, não seria uma melhoria desejável também a transparência completa do andamento e da fila de todos os pareceres de acesso, de todos os acessos, porque hoje ele é tratado como uma questão estratégica das empresas, mas já que a rede é pública, já que o investimento é público, já que tudo é público, nesse caso, o acesso universal à rede, não seria interessante a fila, a prioridade, e também toda a questão desses processos serem públicos também. Eu digo porque daí daria uma tal da isonomia no ACL e no ACR também. Isso é um ponto. O outro ponto seria no sentido da divulgação geral de todos os projetos reais, que também foi comentado, digamos, dos projetos que eram estratégicos ficarem públicos para o planejador poder expandir a transmissão. Mas como que o planejador poderia aumentar a transmissão apenas com um potencial? O potencial por si só, ele não vira um projeto real se ele não entrar, digamos, ali no portfólio e na questão estratégica da empresa. Então, sempre tem que haver uma formalização de tudo isso. Então, é uma pergunta também. E, por fim, para o Alessio, a questão das harmônicas ali. Entra no CAPEX, ali na empresa, quando a gente está comparando os projetos do portfólio para o que vai e o que não vai, no go no go ali, essa questão da harmônica sempre fica como sendo ali uma variável X que você não sabe como tratar de uma forma adequada. Então, como é que está sendo a sua experiência nessa questão? Obrigado pela oportunidade. O evento está sendo muito bom. O portal da transparência, inclusive, eu comentei aqui, é uma proposta da Beólica e a gente acha que isso vai melhorar muito para nós. Então, acho que aí é uma contribuição que a gente passa para a ANEL e vamos discutir para a ANEL. Com relação ao dilema da EPE, é verdade, é um dilema, porque nós ainda estamos discutindo há muito tempo, mas a gente ainda não sabe exatamente como compartilhar, como fazer isso. A gente, os projetos que são cadastrados na EPE, a EPE toma aqueles projetos por base para fazer o planejamento da transmissão. Então, nós estamos interagindo com, retomamos de novo a interação com a EPE este ano, com os agentes, levando os nossos projetos em estudo, em carteira, para também fornecer essa informação para a EPE planejar a transmissão. Agora, como fazer isso e não errar nessa transmissão, realmente, às vezes, a gente tem uma discussão interessante. Mas eu acho que, quando a gente apresenta uma determinada área e a gente vê tanto potencial ali, vai acontecer. Então, acho que é uma dosagem. Vocês vão medindo com um pouco de intuição e com um pouco de informações, de medições reais, mas é um verdadeiro dilema. A gente está tratando com a EPE este ano. Acho que vai ser muito rica essa discussão, justamente para melhorar esse planejamento. Bom, obrigado pela pergunta. Bem rápido, nos três pontos que você tocou. Se, de fato, existisse uma base de dados em que pudéssemos visualizar todos os projetos de ACR e de ACL, que, de fato, vão sair do papel e vão ser implementados, aí seria ótimo. Seria muito bom em vários pontos do processo. Eu que estou lá no final fazendo parecer de acesso, então, seria sensacional. Porque, de vez por outra, eu sou pego de surpresa, faço um estudo em determinado ponto. Tinha uma eólica, uma solar gigante ali, que estava no ACL, que não foi considerada no caso base, que a gente descobre de última hora e tem que refazer tudo. Então, e mudam as premissas, os limites, as margens, tudo. Então, seria muito bom isso daí, se, de fato, a ANEL puder contribuir e ajudar nisso daí. Realmente é um caminho a ser percorrido. Com relação à questão de você trabalhar com o potencial e com o que foi potencializado, de projetos, está muito difícil, realmente, você tentar ter alguma base concreta. Porque o que nós que estamos aí no mercado, militando aí no dia a dia, a quantidade de pessoas que chegam dizendo que estão fazendo e acontecendo com projetos gigantes, de 1 giga, de 2 giga, eu já fiz estudo recente agora para um projeto de 2 giga, de eólica. Então, assim, agora, de fato, isso vai se concretizar, isso vai sair do papel? Essa informação eu posso levar para frente como uma informação fiel? Aí é uma grande interrogação que nós temos e, realmente, é muito difícil trabalhar nesse cenário de certezas. E, no último ponto que você tocou, com relação à questão dos harmônicos, o que nós temos visto é o seguinte, que essa fase pré-leilão sempre é uma fase de planilhas. Então, o financeiro está lá, se debruçando, cortando isso, cortando aquilo, para tornar o projeto mais competitivo possível, para chegar na menor tarifa, para poder bidar no leilão. Nessa etapa aí, é a etapa de cortar banco de capacitor, filtro de harmônico, o que você achar de gordura que pode ser cortado, você corta e diz para o empreendedor, depois a gente vê. O problema é que depois a gente vê cai na minha mão. Já numa fase de parecer de acesso pré-operacional. E aí o que tem acontecido é que, realmente, o CAPEX está sendo dimensionado, sem levar em conta esses equipamentos. Devido ao requisito do procedimento de rede, vez por outra, se faz necessário dispor desses equipamentos, e o CAPEX vai ser alterado, depois que você já bidou, já deu o seu lance, já tem o seu projeto. E aí, por diversas vezes, uma variável dessa pode ser o gol ou não gol do projeto, só que você já foi. Então, é complicado. E, de fato, o que eu trouxe aqui da questão de harmônicos é os harmônicos, eles reduzem vida útil de equipamentos, eles degradam a qualidade da rede, e muita gente só vê isso como um custo adicional. Então, existe um ganho técnico no desempenho da rede, quando você parte para a solução de filtro, alguma coisa desse tipo, mas o processo hoje é complicado. Então, por quê? Você faz um estudo de fluxo de carga, define lá a compensação reativa, dimensiona tudo, faz o curto-circuito, faz a estabilidade dinâmica, e, geralmente, a qualidade de energia é o último. Quando você vai fazer esse estudo de qualidade de energia, se ele demandar mais filtros, esse filtro, na verdade, o líquido dele é um capacitor. Então, teoricamente, você teria que voltar para o início do processo, refazer o seu fluxo de carga, e seguir a sequência, só que aí você vai ter que, se você reduzir o teu banco de capacitores, pode ser que você mexa nas sintonias e tenha que redimensionar ou reprojetar o teu filtro. Então, você cai num ciclo que é muito difícil de convergir. Então, hoje, na prática, isso não tem acontecido, essa realimentação, e o que nós temos visto é que se o NS solicitar um projeto à noite, por exemplo, solar, ficar indutivo naquele período da noite, nós vamos ter grandes dificuldades. Porque existem reativos que não foram considerados nos momentos corretos do processo, e que, dada a necessidade do sistema e o NS solicitar, não vai ser factível. Assim, de maneira geral, transparência é fundamental num setor que é regulado e que boa parte dos custos do setor são repassados de forma compulsória. Então, todas as informações relativas a um segmento, como, por exemplo, transmissão, deveriam estar de uma forma muito transparente, direta, clara, disponível na internet. Eu, por exemplo, tentei, com a equipe da Abrace, dizer o seguinte, qual hoje é o índice de ociosidade da transmissão brasileira? Não conseguiram olhar as tabelas, aí tem algumas fórmulas, mas aquilo ali é em função de uma situação prevista, não é a realizada. Então, eu não consigo dizer hoje, como nos gasodutos, que ultimamente eu tenho trabalhado muito com gás, se a ocupação, qual é a ocupação com base na qualidade. A gente precisa de indicadores. Quer dizer, qual, o quanto eu estou investindo e o quanto está melhorando alguma coisa. Qual a taxa de retorno para a sociedade e o consumidor do investimento novo. Às vezes a gente precisa de transparência de informação e precisa de transparência de indicadores que nos permitam parar de vez em quando e dizer, caramba, mas se é só 30% do que eu estou usando da transmissão, isso é razoável? Será que é 70? Não, 75. Então, assim, nós precisamos ter esse tipo de transparência, inclusive não apenas, assim, para nós, e eu nem tanto assim, mas nós iniciados do setor. Quer dizer, é possível, é importante que alguém que não faça parte desse nosso mini-mundo seja capaz de olhar alguma coisa na internet e tirar uma conclusão inteligente. E transparência também em relação a prazos. É que o Victor e o Felipe me relatando da conversa com os associados, esse acesso à rede básica por questão de qualidade. Quer dizer, tem associado que disse, há quatro anos eu tento instruir um processo de acesso à rede básica com a distribuidora. Eu sequer tenho uma negativa dela que me permita ir à ANEL e questionar o processo. Então, por quanto tempo esse tipo de... Não há uma formatação, não há uma lógica, são mais pedidos de informação, mais pedidos de estudo, um ano, dois, três, quatro, e você sequer tem um procedimento para dizer, acabou essa fase, vou passar para a fase dois. Você fica como se fosse prisioneiro de um processo que os prazos não são claros e que a transparência é muito baixa. É isso. Bom, bom dia. Tiago Prado, da MME. Quero parabenizar as apresentações, foram feitas. Fico feliz que alguns itens a gente vai meio que repetir à tarde. Significa que existe um alinhamento de entendimentos. Outros eu já anotei aqui para a gente fazer o nosso dever de casa e eu queria fazer duas colocações e, na verdade, mais pedidos, na verdade. Bom, primeira, com relação à apresentação feita pela Brace, embora eu concorde que, ao longo do tempo, o segmento de transmissão talvez tornou o fim e não o meio, e aí várias coisas levam a isso, historicamente, inclusive, as informações ali postas estão um pouco desalinhadas com relação ao PDE mesmo. Então, o investimento total em oferta na geração é por volta de 300 milhões. Então, em energia elétrica, a gente está falando de 400 bilhões, 100 bilhões em transmissão, 300 bilhões em geração. A desproporção não é tão alta e, com relação a toda a oferta de energia, a geração de energia elétrica responde por 15% e a transmissão por 5%. Então, consideradas todas as variáveis que são do PDE, geração hidrelétrica ainda em carteira, a expansão eólica no Nordeste e fotovoltaica também, boa parte da expansão fotovoltaica também se encontra no Nordeste. nessa configuração de planejamento e de expansão, necessariamente essa expansão da transmissão está adequada. Os números conversam entre si. Mas aí vem o segundo ponto, que, na verdade, é o meu sentimento. Algumas distorções nos outros mercados de energia acabam levando à expansão da transmissão. Então, a dificuldade de fazer uma expansão na malha de transporte de gás leva a uma distorção no planejamento da transmissão. Porque o agente, o gerador térmico, ele quer ofertar o seu produto, então ele entra em pontos que tem toda uma logística por trás para desviar da expansão de transporte, indutos, e isso aloca investimentos em transmissão. Então, a gente pode entrar em N pautas nesse sentido, transportes também, hidrovias, quer dizer, algumas coisas acabam exportando custos para o setor elétrico. E é nesse sentido que, acho que a gente fala um pouco a mesma coisa, mas talvez a gente tenha, não sei se você tem essa mesma percepção. E, por fim, eu queria fazer um pedido também à Elbia. A gente abriu uma consulta pública e foi nos concedido um documento com uma versão, acho que um estudo da Beólica, sobre justamente a questão do acesso. E aí traz uma abordagem um pouco mais de mercado, uma abordagem em termos de opções, uma abordagem um pouco mais financeira, financiarizada por um problema técnico. Talvez a gente aqui, pensando em soluções out of box, seja uma oportunidade de, de repente, trazer esse trabalho feito pela Beólica e a gente pensar em alguma coisa é nesse sentido. Porque isso muda totalmente a forma de se enxergar o serviço e talvez distribua os riscos entre os dois lados, a geração e a transição. Não há bem perguntas, mas, enfim, é para discutir. Tiago, obrigado. Eu vou voltar à prancheta para checar o número do exemplo, identificar onde pode ter havido uma informação equivocada, mas esse é o exemplo que eu acho que não diminui a tese, no sentido da reflexão sobre a transmissão. E você mesmo disse, quer dizer, até que ponto ela se torna um objetivo em si e até que ponto ela serve ao sistema como um todo. E eu queria ponderar uma outra coisa que você provocou. O Brasil vai ter, a partir de agora, uma oportunidade extraordinária, histórica, semelhante à que os Estados Unidos tiveram com o shale gas, que é o gás do pré-sal, do pré-sal do Sudeste e do pré-sal do Sergipe. Em 10 anos, nós dobraremos a oferta de gás no mercado nacional. E uma visão de mercado do governo com o novo mercado de gás aponta para 40 milhões de metros cúbicos em 10 anos para geração termoelétrica. Há um custo competitivo. Esse gás chegará na costa a algo como 5 dólares um milhão de BTU, considerando o custo da oportunidade de liquefazer, exportar e vender no mercado. Então, não é um número imposto, é um número de mercado. Então, isso vai gerar uma oportunidade de talvez 10 mil megawatts térmicos a mais num prazo relativamente curto e a chegada das rotas que vão trazer o gás do pré-sal é muito próxima dos centros de carga ali, Rio, São Paulo, no Sudeste e mesmo uma rota que leva ao Nordeste. Então, assim, esse é um ponto também que precisa estar nesse momento, que o governo, no momento em que o governo anuncia nos próximos dias esse grande projeto, a gente tem que estar incorporando essa inteligência ao trabalho da transmissão porque isso certamente vai se refletir numa mudança do cenário em relação ao que a gente tem hoje. Mas obrigado pela correção. Ok. A gente tem uma pergunta pelo WhatsApp. Chegou aqui do Godoy, da Chess, que está nos acompanhando lá pelo YouTube. E a pergunta é para a Beólica. Godoy, da Chess ou da Brenan? Como? Da Chess ou da Brenan? É da Brenan. É, Brenan, não sei. Desculpa. É, Chess. É, Chess. Desculpa. É, Chess. Ele fala que a Beólica relatou as dificuldades da conexão quando a barra é compartilhada por mais de uma transmissora. Como a Beólica enxerga a possibilidade de doação dos ativos à transmissora original e as demais transmissoras serem remuneradas apenas pelo investimento? Essas questões que a gente levantou das dificuldades e que eu até falei, acho que a gente precisa fazer uma discussão de governança da transmissão. A gente levantou com os associados, mas a gente não chegou a pensar qual que seria a solução, qual que seria o melhor caminho. Então, a gente precisa passar ainda por esse debate. Então, não poderia dizer o que a Beólica acha nesse momento, porque a Beólica acha aquilo que os associados discutirem, acharem que é a melhor solução. Então, não poderia dizer, aparentemente, é uma boa ideia, mas a gente precisa trabalhar melhor esses temas na Beólica, que é o que nós vamos fazer agora. Esse evento, ele provocou essa nossa busca e abriu a discussão justamente para propor uma solução mais na frente. Eu queria pedir desculpa para aproveitar para fazer um comentário de forma mais geral de setor elétrico, até olhando para o Tiago me lembrei. Nós vamos passar, estamos passando por um momento muito importante do setor elétrico, que é discutir a modernização do setor elétrico. O Paulo, aqui do lado, até começou esse processo lá no MME, com a CP33, e a gente está usando o termo correto, modernização e abertura do setor elétrico brasileiro. E é nesse contexto que nós temos que trazer a questão da transmissão. E, em umas discussões na Beólica, nos ensaios, teve uma gente que trouxe uma questão muito interessante. Ele falou, por que nós não fazemos leilões de margem de escoamento? Porque uma coisa é o leilão da transmissão, quem vai fornecer o serviço de transmissão? Mas nós, acessantes, por que nós não participamos de um leilão de margem de escoamento? Essa discussão do ACR, ACL, por exemplo. O leilão a menos quatro, de certa forma, ele tem um leilão de margem de escoamento. Leilão de margem de escoamento, leilão de direito de transmissão, direito ao acesso de transmissão, que isso foi discutido bastante nos anos 90, nas reformas que o Brasil passou. Então, são questões que a gente pode colocar que são questões de mercado, você trazer mais mecanismos de mercado ao discutir essa governança da transmissão, que vai ser muito importante. a gente fazer. Deixa eu voltar a palavra para dizer o seguinte, é por isso que a pessoa, quando vai fazer prova, não pode levar telefone. Eu recebi uma cola aqui pelo WhatsApp, Tiago. Está colando. Que a equipe viu a página aqui que fala dos dados da necessidade de expansão futura da geração e da transmissão, que são aqueles números que eu apresentei. eu acho que os que você trouxe trazem o já contratado e não a necessidade de expansão, mas aqueles números existem no PDE num outro momento, depois eu compartilho com você para a gente entender. Mas em relação à prospectiva dos investimentos futuros ainda não contratados, talvez aquela seja a proporção. Bom, compartilhamos a página aqui para... Alô. Bom dia. Meu nome é Ramon Haddad e eu sou da State Grid. Bem, antes de mais nada, eu queria parabenizar a ANEL pela iniciativa e dar os parabéns pela mesa, pelos palestrantes aí. De fato, muito enriquecedoras as informações e os debates. Eu queria aqui responder uma provocação do Paulo, já que a intenção é de fato discutir e levantar questões, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho a transmissão mesmo, eu acho que a transmissão em certas ocasiões é um meio, em certas ocasiões é um fim, no nosso caso é o começo, meio e fim, no caso da State Grid, mas eu acho interessante esse tipo de debate, sim. Eu não creio que se você comparar o que está previsto para ser investido em transmissão, o que está investido em distribuição, geração, seja um bom parâmetro de avaliação do que é a transmissão no setor do Brasil. Eu acho que a gente tem que comparar quanto que custa a transmissão para o consumidor final. Esses números podem ter mudado, mas a informação que eu tive, talvez não seja tão recente assim, é que a transmissão era em torno de 6%, 5%, 6%, 10%, algo em torno de entre 5% e 10%, do total da energia, do mercado brasileiro de energia. E eu creio que hoje em dia é indiscutível a robustez do sistema elétrico brasileiro. as transmissoras estão aí e a qualidade e a disponibilidade do sistema de transmissão é indiscutivelmente de alta qualidade. Então, fazendo uma conta de padeiro e analisando de uma forma bem genérica, se a gente dobrar o sistema que nós temos, quer dizer, a folga chegaria a 100%, o uso seria menor do que 50%, mas se nós dobrarmos o sistema que nós temos, nós estamos falando em dobrar para o consumidor final, algo em torno de 5%, 6% do valor da conta que ele teria que pagar a mais. E com isso, hoje em dia, você vê tantas coisas provocarem um aumento muito maior do que isso, a gente vê um aumento de 25%, 20%, 10%, 15%, e falta transparência, até mesmo sem questionar por que que hoje em dia você tem aumento de 20%, 15%, 10%, há alguns anos atrás, 25%, aumento na conta de energia. Então, se o consumidor estivesse, se estivesse disposto a pagar pelo dobro da transmissão atual, ele estaria sendo onerado em torno de 5%, 6%. Então, eu acho que não é muito difícil para nós entendermos que a transmissão está muito bem, os leilões da transmissão são muito bem sucedidos, a regulamentação, o marco regulatório está muito bem estabelecido, tanto é que a geração veio atrás, a transmissão tinha uma forma de ser contratada, são mercados específicos, a transmissão é um mercado, para o mercado de transmissão, a transmissão é o fim. Então, o mercado de transmissão era muito bem estabelecido, os leilões muito bem definidos, e a geração veio atrás e seguiu quase que mesmo o modelo da transmissão. Então, é uma provocação, Paulo, eu sei, se fosse de algum de vocês, eu correria para me conectar à transmissão, os consumidores, os geradores, a elólica e solares, mas eu acho que é um debate interessante, eu acho que o vilão da história não é bem a transmissão, não. Não, não é o vilão, não é o vilão de jeito nenhum. Primeiro, Ramon, deixa eu lhe fazer um alerta de um risco que você está correndo e que eu já não corro mais, já corri algumas vezes e não corro mais, é você sair daqui e receber uma intimação extrajudicial do sindicato dos padeiros. Mas, assim, eu concordo, a transmissão não é o maior problema, mas até o número que você apresentou, 10%, se aproxima bem mais do 10%, talvez ultrapassando do que do 5%, ele também é explicado por uma outra distorção do setor, que abriu uma boca de jacaré da parcela de encargos. Então, quando você, aí a distribuição está caindo para 17%, a transmissão está na ordem de 10%, mas, na verdade, isso também é uma distorção, porque, assim, o deslocamento do custo mascara o peso relativo de cada segmento. Mas, assim, estou alinhadíssimo com você que a transmissão não é o grande problema, pelo contrário, e ela tem um papel enorme para aumentar a eficiência e fazer toda essa riqueza energética brasileira com a complementaridade das fontes, a solar, a eólica. O que a gente quer é que tudo isso aconteça dentro de uma racionalidade econômica, porque, senão, cada segmento traz a sua lógica e aí os custos se empilham. Mas eu tenho, como sempre, o prazer de lhe acompanhar e o privilégio de ter convivido com você, com o Hermes, nesse ambiente do ANS. Obrigado. Bom dia, Rafael Takasaki, da EletroSul. O Paulo realmente trouxe uma reflexão relevante sobre essa questão de você avaliar o benefício da transmissão, o quanto isso está custando, ter indicadores, se pensar sobre o princípio da própria transmissão, para que ela serviu, para que ela serve hoje, o que ela vai servir daqui a 20 anos. É óbvio que as decisões de expansão da rede, que sejam os 100 bilhões que o Paulo colocou, elas, naturalmente, elas não saem do nada, não são pessoas que estão tomando simples decisões, tem critérios de planejamento, tem procedimentos de rede, que impõem para determinadas situações de atendimento da carga, de escoamento da geração sob uma série de cenários lá, um número final. o que o Paulo coloca é dizer, vamos discutir, porque tem uns caras malucos que estão querendo até sair da rede, eles querem botar um fotovoltaico na sua casa e se desconectar, e talvez a gente não esteja muito longe disso, porque talvez daqui a uns 10 anos a bateria seja um custo realmente baixo, e o cara não seja mais tão maluco. O que eu queria comentar é que a gente não pode esquecer de um pequeno detalhe, que é a transmissão, você investe agora e aquilo que você investiu, ele, digamos, deprecia e deixa de servir, vamos pensar, mais ou menos em torno de 30, 35 anos, mais ou menos por aí, as coisas mais ou menos vão chegando nesse fim. Então, o que eu acho importante é que a tomada de decisão que é feita após uma discussão, porque se a discussão não tomar uma decisão depois, isso é conversa de bar. Então, a tomada de decisão que vai refletir na Alexandra, que vai ter que regrar nas normativas, eventualmente, depois, no PRORET, o procedimento vai ser alterado, o procedimento de rede vai ser alterado, o planejamento vai ser alterado. Se a gente quiser, então, a tomada de decisão é operar um sistema de forma cada vez menos ociosa, óbvio, óbvio que a gente vai se expor mais a risco. E eu tenho dúvidas sinceras se todo mundo mantém a posição ao longo do tempo, porque o risco, quando ele ocorrer, ele vai ser difícil, de demora de se recuperar. Imagina daqui a 10 anos sem investimentos, convivendo com o risco, e você resolve, achamos que passamos do ponto. Aí, na verdade, não é só isso, é um bombardeio em cima da transmissão, porque não está operando bem, porque não sei o quê, porque está falhando muito, os consumidores, quando o próprio sistema voltar a crescer, porque hoje a geradora quer crescer, então, ele quer até, a Elbia vem lá e coloca o planejamento proativo, aquele que, na verdade, colocaria até uma rede para uma usina que ainda nem entrou nem entrou em operação. Então, a gente precisa estar, a tomada de decisão, ela vai ter um reflexo, e esse reflexo não se resolve tão fácil, e depois a gente vai quase que conviver com ele durante anos até você viabilizar um sistema de transmissão para recuperar esse reflexo. Deixa eu dizer, essa semana o Ivan, que é outro amigo nosso, me chamou para dar uma aula na UNB, na turma final, e eu, eu, na turma, olhando para a turma, cheguei à conclusão que eu era 10 anos mais, tinha 10 anos a mais de tempo de formado do que o aluno médio da turma. Então, isso nos dá, ao Gabino, a minha, ao Hermes, ao Álvaro, ao Ivan, a tantos outros que estão aqui, ao Ramon, uma certa senioridade, e todos nós nos conhecemos, e cada um de nós, a Elbia, de uma geração, cinco gerações depois, mas também com a senioridade, intelectual, nós somos todos um pouco, nós somos um pouco todos, assim, personagens também, e o meu personagem é esse provocador, assim que eu faço as coisas acontecerem, não é? Então, assim, provocar não significa ser dono da verdade, eu estou provocando porque acho que a gente precisa passar por essas reflexões para pessoas como vocês, ali como o Felipe, como o Vitor, façam as contas para depois, as decisões, elas precisam ser racionais, eu acho que muitas vezes, assim, o governo, o regulador, e às vezes o agente, ele se arvora da condição de ele querer resolver o sistema, então ele olha o risco, assim, eu vou gerenciar o risco, e o consumidor, a melhor coisa do mundo é eu gerenciar o risco, e o consumidor pagar o preço dessa minha gestão do risco. então a minha opinião dessa forma provocativa é que é muito mais inteligente você dar transparência, precificar adequadamente o atributo, precificar adequadamente o risco, e naquilo que for possível distribuir mais para a ponta um papel preponderante, como o Vitor falou, da reação da demanda, da redução da carga, mas definitivamente eu não tenho a solução, meu papel é esse que eu estou cumprindo aqui, que é provocar vocês, e funciona, eu acho que assim, ao longo do tempo, para mim tem funcionado. Bom dia, meu nome é Giovanni, trabalho na NU Distribuição, e basicamente queria comentar um ponto relacionado à apresentação do senhor José Gabino, em relação ao a interação que está tendo hoje em dia, a distribuidora com a transmissora, em relação aos novos leilões que estão acontecendo, e basicamente hoje a gente está vivenciando a incorporação de novos agentes na rede, novas transmissoras, que estão se adjudicando esses leilões com deságios bastante elevados, certo? Aí acontece o seguinte, esses leilões têm datas, certo? previstas por regulação, que já estão no próprio leilão, que geralmente são 48, 42 meses, 36 meses, onde a própria transmissora faz as suas contas para apresentar sua proposta. Após a adjudicação, acontece que no próprio contrato de concessão da transmissora, junto à ANEU, se apresenta a opção de ajantamento destas obras, certo? O ajantamento pode acontecer devido à data informada pela distribuidora, como o cronograma onde ela consiga se conectar, o cronograma informado ao ANEU, para essa obra específica, ou existe também a opção de ajantar essa obra fazendo, não sei a palavra, fazendo o tratamento entre a própria distribuidora e a transmissora para um ajantamento anterior à data informada pela distribuidora. Então, hoje está acontecendo que na própria transmissora está gerando algum tipo de desconforto, que a gente não pode atender essa data anterior à data informada pela própria distribuidora. Isso está da mão, principalmente, pelo tipo também de reconhecimento tarifário que a própria distribuidora tem nesse tipo de segmento. Não sei se o senhor José Gabino pode complementar algum ponto sobre isso. Obrigado. Você está reforçando aquilo que eu havia dito, ou seja, muitas vezes o não conhecimento exatamente de como é o processo da regulamentação e mesmo que haja algum interesse da distribuidora, muitas vezes ela não pode fazer essa antecipação, já que ela não vai ter o reconhecimento tarifário dessas despesas. Então, naquela linha de que a gente entende que deve ser bastante clarificado este processo dessas regras para que não haja, digamos, uma expectativa que depois não vai acontecer por parte do transmissor em função principalmente daquilo que você falou, que muitas vezes são obras com um deságio muito grande, que aí o transmissor está buscando todos os meios de poder antecipar algum tipo de receita. Enfim, mas eu acho que é uma questão a regra, o Sorge perguntou se a regulamentação já não resolveu, acho que a regulamentação está correta, está adequada, o que precisa ter no ponto de vista é o conhecimento exato de como é que é o processo regulatório e vigente. Marcos Bressani, da EPE. Boa parte dessa discussão aqui, muito rica por sinal, ela corresponde à parte inicial eu diria da nossa apresentação da tarde, ou seja, desafios do planejamento da transmissão. Todos os aspectos já estão bem colocados aqui, a gente então pretende retomar, mas acho que aqui já foi bastante discutido. A questão e também foi bem tratado aqui pelas pessoas que comentaram e particularmente a questão do índice de ociosidade da transmissão. Seria possível calcular o índice de ociosidade? Aí realmente tem que ter uma reflexão maior, porque não é simplesmente verificar o fluxo que está passando e calcular em relação à capacidade da linha. Tem uma série de aspectos que levam ao dimensionamento de uma linha de transmissão e já foi bem colocada aqui a questão da confiabilidade e do arrependimento pela falta de uma determinada expansão. Ou seja, hoje nós estamos até considerando essa discussão da ociosidade, eficiência ou não eficiência, mas no passado nós já discutimos a falta da transmissão. E a falta da transmissão gerou exatamente novos estudos. Esses estudos resultaram nesse volume grande de contratação que tem ocorrido nos últimos tempos. Agora, naturalmente, esse volume tende a cair em um período imediato e novos estudos que estão sendo feitos certamente indicarão um novo upgrade, eu diria, da transmissão para, de uma forma prospectiva, acomodar uma nova expansão prevista de forma indicativa nos novos planos que estão seguindo. Então, é muito rica a discussão e muito oportuna. Obrigado, Luiz. Só fazer um comentário, eu entendo, mas é difícil num cenário em que você, sob o ponto de vista da indústria, está sempre tendo que avaliar custos, custos futuros para projetar a expansão de uma fábrica, um contrato de longo prazo que você vai fazer vendendo um produto e a sensação de um sistema ineficiente. Há pouco, nós estávamos discutindo a questão de Manaus. O tempo todo, disseram que nós íamos construir aquela linha para conectar Manaus e que ia reduzir o custo da CCD porque a linha transmitia energia. Conectou com mil problemas, mas agora a gente descobriu que a linha tem que ser usada em metade da capacidade por um problema elétrico e que a geração térmica tem que continuar em Manaus. Portanto, a gente continuou pagando a geração térmica na CCC, continua pagando a transmissão na RAP e o problema não se resolveu. Para alguns é uma coisa lamentável que pena, para outros é um custo efetivo que todo mês está sendo pago. Então, por isso que nesse meu personagem eu digo para quem paga é difícil entender que não haja como fazer uma avaliação da eficiência do que está sendo pago. Bom dia. Meu nome é Siomara, eu trabalho junto com Giovanni na área de planejamento de alta tensão da Enel Brasil. Esse processo de acesso e de conexão é o meu dia a dia. Eu lido com isso todo dia. Então, eu estou muito motivada por estar aqui porque eu estou fazendo as perguntas para as pessoas que eu imagino que fazem as coisas acontecerem. e das que estão na plateia eu imagino também. Então, é o seguinte, eu tenho muitas perguntas sobre transmissão, mas vou fazer a tarde porque eu sei que tem a palestra das transmissoras. Mas o que eu queria colocar aqui, a primeira coisa é sobre a questão do... Eu vi muita coisa sobre o acesso na distribuição. Estão as informações do parecer de acesso. Aí eu vou aqui ou usar dar uma sugestão para as associações de geradores, de clientes, que procurassem alguns cursos didáticos, pedagógicos para os seus associados. Porque o que a gente recebe são acessantes que não sabem nem a diferença entre uma informação de acesso e um parecer de acesso. Fazem uma consulta quando querem um parecer de acesso. Então, tudo é solicitação de acesso. Quer um parecer de acesso? Solicitação de acesso. Quer uma informação de acesso? Solicitação de acesso. Então, eu acho que esse processo precisa ser mais disseminado, até de uma forma didática, entre os agentes, entre os participantes desse processo, para que eles cheguem um pouco mais conhecendo melhor o processo e a regulamentação junto às distribuidoras, por exemplo, que é o meu caso. Então, eu lido muito com essa foto de informação. tem gerador que já tem um auto-autorizativo e pede informação de acesso. Aí a gente diz, não, você já tem um auto-autorizativo, você tem que pedir uma solicitação de acesso. Então, assim, são as coisas mais que a gente lida. Então, acho que está faltando isso, essa parte desse aprendizado, desse conhecimento, junto aos agentes do setor elétrico. Vocês me desculpem, mas essa é a minha percepção do que eu lido lá na distribuição. uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta para o Alessio, é sobre a questão da qualidade de energia. Hoje, a gente faz, nos pareceres de acesso que a gente emite, a gente costuma colocar lá uma campanha de medição, que a gente faz a campanha de medição antes do gerador se conectar, para a gente monitorar os parâmetros de qualidade no sistema elétrico, e depois que o gerador se conecta, a gente faz a mesma campanha para ver, então, qual é o impacto que ele está causando nos parâmetros de qualidade do sistema elétrico. Eu estava pensando aqui que, quando a gente faz essa comparação entre antes da operação dele e depois da entrada dele, e o que você falou aqui, o que a gente vê no campo é muito diferente do que a gente vê nos estudos de qualidade, quando a gente recebe os estudos de acesso para emitir o parecer de acesso, eu estava pensando aqui o seguinte, se existe essa certeza de que nas medições do gerador operando o sistema eu vou ter parâmetros de qualidades diferenciadas daquele que o sistema exibia antes da entrada do gerador, se nós não devíamos colocar essa campanha de medição antes e depois e o comparativo e todas as consequências advindas desses resultados, como, por exemplo, a instalação de equipamentos mitigadores dessas violações na sua usina, se a gente não deveria colocar isso dentro do contrato de conexão ao sistema de distribuição. Porque é o seguinte, depois que ele entra, ele já está com a sua subestação comprada, ele já está com os seus filtros comprados, os seus transformadores comprados, então, é perverso você ter que dizer para ele depois olha, agora você tem que colocar alguma coisa para corrigir os seus parâmetros de qualidade, o seu nível de harmônico. E, assim, eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai fazê-lo. Então, o que eu penso que deveria ser feito? Infelizmente, eu acho que para a segurança do sistema de distribuição e dos demais consumidores que estão no entorno daquela geração e que antes podiam contar com determinado nível de qualidade no sistema, essas medições e os resultados das consequências dessas medições deveriam constar no parecer de acesso porque, então, ficaria uma obrigação presente, contratual para o gerador tomar as devidas providências e manter o nível de qualidade do sistema dentro do esperado. Bom, obrigado pela pergunta. Vou começar a responder desde o início. Então, esse trabalho de catequese junto aos associados, junto ao pessoal que milita na área de geração, e aí eu me permito falar tanto teórico quanto solar, nós temos feito sempre que possível e com uma boa frequência. o que tem dificultado é a própria terminologia que varia de distribuidora para distribuidora, por exemplo. Então, por exemplo, se eu bato na porta do NS, eu sei bem direitinho o que é uma informação de acesso, o que é um parecer de acesso lá dentro. Aí eu bato na porta de uma distribuidora A, ele já chama o informe de acesso de consulta de acesso e já cria uma terceira figura que saiu da minha catequese. E aí começa a ter a questão de informações. Eu tenho muita dificuldade quando eu converso com os empreendedores nesse sentido, a questão da terminologia. E a gente tem deixado muito claro para os agentes de geração que atuam junto da gente como cada processo libera um novo processo. Então, muito, principalmente na rede básica, muito agente pensa que o parecer de acesso acaba com tudo e está tudo resolvido, assinei o meu contrato e vamos lá. Não, ainda tem um pré-operacional. Então, eu não sei como tem funcionado na distribuidora, porque como eu falei, eu tenho encontrado N modelos diferentes no meu relacionamento com a distribuidora. Não sei se tem um pré-operacional na distribuidora. Bom, com relação à questão da qualidade de energia, o que é que acontece? O estudo, ele nunca vai substituir a medição e vice-versa. Por quê? O estudo, pelo menos o que nós fazemos para a rede básica, nós pegamos um horizonte de, hoje, de cinco anos, que é o horizonte do par, e fazemos N simulações, criamos N cenários. A ferramenta que o CEP aperfeiçoa agora, por exemplo, eu acabei de fazer um estudo em que eu criei dois mil cenários com várias contingências para gerar uma nuvem de pontos para fazer os cálculos. Então, assim, a quantidade de cenário que você gera é muito grande, e a medição, você faz uma campanha de sete dias numa configuração de rede hoje, com aquele, você pode até não ter, naquele período de sete dias, nenhuma contingência, nenhuma manobra de linha ou coisa próxima que dê impacto sobre a qualidade. Então, de fato, não dá para comparar uma coisa com a outra, são complementares, e a questão de que a gente está sempre no campo encontrando diferenças é porque, primeiro, eu não vou encontrar no campo o data cheeto do fabricante, de forma alguma, porque existe uma contribuição, uma distorção harmônica de background que hoje eu não consigo, naquele ponto de acoplamento comum, no PAC, eu não consigo separar quem está vindo do gerador e quem está vindo da rede. Não existe uma metodologia para isso hoje. Sem falar que a nossa ferramenta, a ferramenta computacional que nós usamos, ela tem suas limitações. É o que nós temos de melhor? É. E nisso, o Cepel tem feito um esforço tremendo, tem aperfeiçoado, o ONS sempre tem dado inputs para o Cepel e a coisa é um processo dinâmico. Só que, é uma ferramenta que trabalha no domínio da frequência, é uma ferramenta que só usa rede de sequência positiva, eu dependo do data sheet que o fabricante me informa, que já teve caso de eu fazer o estudo e depois o fabricante dizer, não, desconsidera aquele data sheet e pegue esse novo. Então, assim, realmente é um campo para muito debate, muita conversa, é uma área muito profícua para isso. Aí, respondendo ao seu último colocação, eu também não sei como tem saído no parecer de acesso da distribuidora, mas quando é na rede básica, fica documentado no parecer de acesso a necessidade da compensação reativa e a necessidade dos filtros. e a DAPRD, a definitiva, só é emitida quando se cumpre todos aqueles requisitos que estão lá, descritos, inclusive com a campanha de medição pós-operação. Então, se alguma distribuidora está tendo dificuldade de verificar isso, é uma boa oportunidade de colocar isso no parecer de acesso e atrelar a declaração de atendimento aos procedimentos, no caso do PRODIST, e a emissão da DAPRD a esse cumprimento. Bem, gente, dado o tempo esgotado, vamos encerrar a sessão dessa manhã, agradecer a participação de todos os palestrantes e da plateia que ficou aqui até agora. Voltamos na parte da tarde, às 14, com palestra do ONS, Abrat, MME, EPE, então até a volta às 14. Então, mais uma vez, reforçamos aqui o encerramento das atividades matutinas. Lembramos, então, que retornaremos pontualmente às 14 horas e lembramos ainda que temos um restaurante aqui em frente a este auditório para aqueles que assim desejarem. Então, a todos uma ótima tarde e um bom almoço. na minha escola eu consegui a gente é mais convencional, né? é convencional, é convencional. Parabéns aí, aprendi um pouco hoje. e aí e aí e aí e aí Obrigado.